Boa tarde aos senhores e senhoras vereadoras, aos telespectadores da JFTV Câmara, canal 35.1. Vamos dar início à nossa quinta audiência pública do décimo período legislativo. Convido para compor a mesa o secretário municipal de Direitos Humanos de Fora, Gabriel dos Santos Rocha, querido amigo Biel, nosso ex-vereador, ex-deputado. Agora a secretária municipal de Assistência Social, Malu Salim Miranda Machado, amiga do Antônio Aguiar, de Unidade Básica de Saúde, chefe do Departamento de Polícia Civil, Gustavo Adélio, querido Gustavo, já parabenizá-lo aí pela nossa delegacia especializada e atendimento da mulher que tivemos a honra de estar na inauguração, brilhante trabalho, chefe do Departamento da Polícia Civil, delegado regional Armando Avólio, Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente, Raquel Mota Dias Gaio, secretária de Atenção à Saúde, Joana Dark Zanelli, para a extensão da mesa, coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Rosana Jax Rodrigues, Franciane Rabelo dos Santos, gerente do Departamento de Políticas de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Sérgio Lamas, delegado adjunto da Regional de Rio de Fora, diretor regional do Centro Sócio Educativo de Rio de Fora, Osmério Abreu, registro também a presença da delegada, da Delegacia Especializada Criança e Adolescente, doutora Renata Fagundes, e da Superintendência Regional de Saúde, a Vanessa Pires, e da Superintendência Regional de Saúde, a Letícia Carvalho, que estão, de forma remota, participando também da nossa audiência pública. Cumprimentar a vereadora Cida Oliveira, a vereadora Laís Perrute, o vereador Tiago Bonecão, o vereador João Wagner Antoniol, o vereador doutor Antônio Aguiar, vereador André Luiz. Damos por aberta a nossa quinta audiência pública do décimo período legislativo, atendendo ao requerimento número 11.156, barra 2021, e autoria da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude, composta pelos vereadores André Luiz, Laís Perrute, Tiago Bonecão e João Wagner Antoniol, para discutirmos a situação das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Esta audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela JFTV Câmara, canal 35.1, e divulgada no site oficial da Câmara Municipal, com reprodução no YouTube. A participação popular está assegurada, também por meio do aplicativo de mensagem do WhatsApp da Câmara Spauldio de Fora, 32991830706. 32991830706, onde podem ser enviados os questionamentos e sugestões até 30 minutos, após o início da nossa audiência pública. também agradecemos a presença do público presente, dos conselheiros tutelares da região sul-oeste, a Sônia Maria da Silva Pereira, a coordenadora da Casa da Esperança, a Priscila Ramos, representante da AMA, ONG de Acolhimento, Renata Almeida, representante do Lar de Laura, Luciana de Almeida, da Vivendas do Futuro, Gabriela de Martim, representante da AMAC, Casas de Acolhimento, Tatiana de Oliveira, e também da Bernadette Monteiro de Oliveira, representando a Casa de Acolhimento, Estância Juvenil. Também temos outros conselheiros tutelares aqui, estou vendo a Irani, depois eu peço, entendeu, o cerimonial que faça a nominata por gentileza de todos os conselheiros tutelares, para nós fazermos aqui a divulgação. Vamos agora passar a palavra ao nosso presidente da comissão, vereador André Luiz, para fazer as suas considerações iniciais. Conselheiro tutelar, região leste, Luciano Vilar. Conselheiro tutelar, leste, Gilcimar Marinho. Com a palavra o vereador André Luiz, para fazer as suas considerações iniciais. Senhor presidente, através de vossa excelência, quero cumprimentar todos os vereadores que estão aqui na casa, cumprimentar ao público que nos assiste e nos acompanha pelos canais de comunicação aqui da casa. Cumprimento aqui a Raquel Mota, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, o nosso município, o doutor Armando, nosso delegado regional, o chefe de departamento da Polícia Civil, doutor Gustavo, a secretária Malu Salim, nossos cumprimentos aqui, secretário municipal, o Biel, nosso amigo, de Direitos Humanos aqui de Juiz de Fora, o diretor-geral do Centro Socio-Educativo de Juiz de Fora, Osmério de Abreu, o Sérgio Lamos, delegado adjunto da regional também de Juiz de Fora, nossos cumprimentos, a Franciane Rabelo dos Santos, gerente do departamento de políticas de proteção, de promoção e defesa dos direitos da criança, não, dos direitos humanos, coordenador do departamento de saúde mental, a Rosane, Rosane Jacques, e a subsecretária de atenção à saúde, Joana Dark. Cumprimento todo o público presente aqui, em especial os conselheiros tutelares, e, senhor presidente, essa audiência pública, ela foi proposta pela Comissão de Defesa daqui da Casa, que é formada pelo, além de mim, vereador Tiago Bonecão, vereadora Laís, e o vereador João Wagner, e que costuma ter a participação de todos os demais pares aqui, porque, quando se fala de criança, quando se fala de criança e adolescente, é uma coisa que sensibiliza a todos nós. Não há um membro dessa casa que não tenha, no seu dia a dia, demandas relacionadas às crianças e adolescentes, aqui no nosso município. E essa audiência é uma das ações que a comissão reunida decidiu, por conta do mês de outubro, ser o mês da criança. Então, a comissão realizou várias ações. Entre elas, nós fizemos uma visita aos conselhos tutelares, que era um compromisso nosso com os conselheiros, para verificar a situação, para levar até o Executivo, e já fizemos aqui, inclusive, uma colocação da necessidade de um melhor aparelhamento para os conselheiros tutelares aqui do nosso município. Existem outras demandas também que a gente já levou até o secretário Biel. A gente também fez uma campanha de arrecadação de brinquedos, especialmente, não dá para atender todas as crianças, mas para levar as casas de abrigo que nós temos aqui. Em algumas delas, nós vamos estar levando ainda esse mês. Estamos com essa campanha em andamento. E essa audiência é parte dessas ações. E o objetivo dela é discutir as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no nosso município. E, nesse sentido, a gente percebe que existem algumas demandas que são urgentes, são extremamente necessárias e urgentes. dentre elas está a necessidade de nós termos aqui no nosso município uma delegacia especializada de defesa da criança e do adolescente. Nós temos a da mulher, que é tanto valorizada, e existem questões que são pontuais, que necessitam de um atendimento específico e uma delegacia específica para cuidar da causa da mulher. E com a criança não é diferente. Então, nesse sentido, a gente está em conversa. Estivemos conversando com o doutor Armando acerca da possibilidade. Estamos em conversa também com algumas autoridades do Estado a fim de que a gente consiga, doutor Antônio, instalar aqui no nosso município uma delegacia especializada. E é muito importante isso, até pelo fato de Juiz de Fora ser um polo aqui, um centro aqui de toda a zona da mata. Essa foi uma das necessidades que a comissão detectou. E a outra é também a necessidade de um CAPS de internação. A gente tem CAPS na nossa cidade que são de atendimento, mas quando nós temos um adolescente que está, por exemplo, dominado pelo vício das drogas, que necessita de uma internação, a gente não tem como acolhê-lo. Existem clínicas de recuperação, mas que só podem receber pessoas adultas, maiores de idade. Quando se trata de criança, o tratamento é todo especial. Aqui tem especialista para falar sobre isso. mas o que nós estamos propondo na comissão também é que o município tenha um CAPS de internação. E aí é nesse sentido que a gente vai, que a gente propôs essa audiência para discutir essas questões, especialmente essas duas. E a gente, inclusive, foi fruto de duas representações encaminhadas aqui pela Casa, aprovada por todos os pares para o Estado, tanto para a Secretaria de Saúde como para a Secretaria de Segurança, a fim de que a gente consiga trazer aqui para o nosso município e instalar tanto um CAPS de internação. A gente também encaminhou um pedido para o Executivo Municipal como uma delegacia especializada. Então, essa é a proposta dessa audiência. Quando se fala de criança, se mexe com toda a sociedade, a criança é por si só em defesa, ela precisa de que pessoas defendam ela. E quando se fala em criança, em defesa da criança, na ponta da linha que existe a rede de proteção, na ponta da linha estão os conselheiros tutelares. Por isso, é fundamental que eles tenham toda a estrutura, toda a condição para exercer aí a sua função. E não se pode discutir criança, não se pode discutir proteção de criança sem a participação dos conselheiros tutelares. Então, é nesse sentido que nós propomos essa audiência e a gente espera que essa discussão ela seja aí um pontapé inicial para que a gente tenha políticas públicas efetivas que venham causar um efeito positivo nas crianças de nosso município. No mais, era isso, seu presidente, cumprimentando a todos mais uma vez e agradecendo. Obrigado. Passo também a palavra aos membros da comissão, vereador Tiago Bunecão, que já fazia o uso da palavra, depois a vereadora Laís Perrú. Parabenizar a vossa excelência, vereador André Luiz, valorização dos conselheiros tutelares. Conversava agora há pouco com o amigo Guiel, nosso secretário, sobre a valorização, inclusive, da remuneração. Tem um grupo de estudo que está sendo feito e também da estrutura dos conselhos tutelares, estrutura física, veículo e tudo. e eu tenho certeza que o nosso secretário de Direitos Humanos aqui, com a sua sensibilidade, está cuidando disso com todo o carinho. Com a palavra, vereador Tiago Bunecão. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Como o nosso presidente da comissão já nomeou o nome de todos, não vou gastar esse tempo de novo, mas eu queria aqui deixar registrado, parabenizar aqui o meu grande amigo Armando e toda a polícia civil, que não é papel deles, mas eu acompanho na festa das crianças, faz um lindo trabalho, na festa de Natal, sempre vocês nas comunidades carentes, então, queria parabenizar desde já, que a gente sabe que são pequenos gestos desses que fazem a diferença lá na ponta. E, presidente, eu e toda a comissão visitamos os locais dos conselheiros e a gente, né, André, a gente vem debatendo essa situação, eu vou deixar até para minhas palavras finais, que eu quero escutar dos conselheiros, mas a gente vem falando da centralização, porque todos os três lugares que a gente visitou, a gente vê o medo dos conselheiros trabalhar com a falta de segurança. E a gente ficou surpreso lá que realmente não tem uma guarda municipal, não tem ninguém que eles podem contar o dia todo. A gente sabe que falta efetivo na guarda, que na polícia civil também falta, na polícia militar, mas, com isso, eles que pagam esse preço de ficar lá o tempo inteiro e, na hora de conversar com uma família nervosa, eles têm que até trancar o portão, porque, senão, eles são ameaçados o tempo todo. Então, essa comissão vai fazer um relatório para o Executivo. Eu acho que, se a gente centralizar e colocar uma guarda lá o tempo todo para dar segurança para eles, já vai dar um alívio no coração dos conselheiros. E, lógico, a gente tem que debater muitas outras coisas dentro do Conselho, que a gente sabe, como o Juracy falou, a parte dos salários, a parte que, à noite, eles ficam o tempo inteiro no celular trabalhando e as pessoas acham que não estão trabalhando. E está, porque, se eles são acionados à noite, eles estão trabalhando no plantão. Então, a gente tem que discutir isso aqui nessa casa. Temos que discutir. Tem uma conselheira tutelar, ela mora quase na área rural. Todos os conselheiros podem buscar de carro, para ela não pode buscar. Então, assim, a gente tem bastante coisas para discutir. Eu vou deixar os conselheiros falar e, depois, como eu falei na parte final, vou aqui dar a minha conclusão final. Mas, queria deixar para todos os conselheiros aqui, o que eu puder ajudar, pode contar com o meu gabinete, porque quem me conhece sabe que eu trabalho em comunidades carentes e trabalho sempre meus projetos aqui nessa casa é para trabalhar com as crianças. Então, podem contar comigo que esse vereador aqui sempre acredita que a gente vai conseguir um futuro melhor é na base, é nas nossas crianças. Obrigado. Vereador Laís Perrute. Queria, antes da fala da vereadora Laís Perrute, convidar os conselheiros que estão no plenário para vir aqui para a extensão da mesa, Camila, Irani, todos os conselheiros tutelares, por gentileza, podem assentar aqui na extensão do plenário. pode ir? Com a palavra o vereador Laís Perrute. Bom, bom dia a todas, bom dia a todos, público presente, público que nos assiste pela JFTV Câmara, pessoal que está trabalhando aí para que essa, aqui na Câmara, para que essa audiência possa ser realizada, conselheiros, conselheiras, pessoal da Prefeitura, pessoal do Judiciário, todo mundo que tiver, que veio aqui hoje para contribuir com essa nossa pauta, da nossa comissão. Primeiro, nossa comissão, eu, João, João Wagner, Tiago Bonecão, André Luiz, desde o início do ano a gente tem feito dessa comissão mesmo um espaço de reunir, de pensar a política pública, de pensar as crianças, os adolescentes e a juventude na nossa cidade. E eu queria começar justamente com isso, eu acho que aqui, o nosso espaço, além de fiscalizar, é para pensar a política pública. A gente precisa pensar uma política pública completa e complexa, que envolvam todos esses atores e atrizes, e que vá, de fato, resolver os problemas das crianças e dos adolescentes. Porque, muitas vezes, a gente fala de uma coisa separada da outra e não consegue ver o todo e não consegue integrar tudo. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui dos conselhos tutelares, a gente também deveria estar falando da rede toda que faz o amparo e que o conselho tutelar pode fazer o encaminhamento. Então, acho que isso é importante a gente ter na nossa cabeça que a gente precisa pensar em políticas públicas complexas, que a gente possa, de fato, fazer o atendimento da forma necessária e que, muitas vezes, envolve não só assistência social, direitos humanos, mas envolve joana saúde, envolve a segurança, envolve muitos fatores. E aí, a gente pensou muito dos lares, dos abrigos que as crianças têm hoje aqui na cidade, que são alguns. A gente pensou muito na questão dos conselhos tutelares. Os conselhos tutelares, como o André e o Bonecão já citaram, a estrutura física muito ruim de todos os três. A falta de segurança foi uma coisa que foi recorrentemente falada. Muitas das conselheiras são mulheres e, às vezes, ficam sozinhas no espaço e não tem um aparato ali que possa se sentir segura, porque a gente sabe que, quando lida com criança, a gente não está lidando só com a criança e com o adolescente, a gente está lidando com a família, a gente está lidando, muitas vezes, com os agressores das crianças, com os agressores das mulheres, das mães. Então, a gente precisa pensar também na política de mulheres, a gente precisa pensar nessa política de mulheres também, como essa política de mulheres afeta também a política da criança e do adolescente, ou a falta de política das mulheres e a falta de política de segurança afeta na questão das crianças e do adolescente e da juventude. A questão também da remuneração dos conselheiros, cargo horário, tudo isso, a gente sabe que, muitas vezes, quando o conselheiro está em trabalho em plantão, às vezes, as pessoas acham que não estão trabalhando, mas não tem hora, como os conselheiros muito bem falaram para a gente, o dia, a noite inteira, pode ser que o telefone toque, então, por mais que você esteja na sua casa, você está em alerta, você está na sua casa, mas você não pode estar no seu horário de lazer, por exemplo, porque, às vezes, quando a gente está em casa no nosso horário de lazer, a gente toma uma cerveja, a gente confraterniza e tudo, mas, não, as pessoas estão em casa, mas no plantão, então, tem que pensar tudo isso. Eu sei que a prefeitura está pensando tudo isso, mas a gente vê como aqui a gente consegue saber como está esse pensamento, como que está essa programação, essa organização para a gente melhorar efetivamente esse trabalho. Então, presidente, acho que, se não, vou ficar falando aqui o resto da tarde, porque esse assunto é um assunto muito caro para mim, a questão de adolescente, juventude, vem muito da minha trajetória nos movimentos sociais, no movimento de juventude, e, além de tudo, essa é uma pauta que passa também pela minha pauta prioritária, que é a questão das mulheres, a questão da violência. Então, é só um pitaco aí, geral, de que a gente precisa pensar tudo como um todo, como uma política pública, como um todo, interseccional, intersetorial, para que a gente consiga realmente ter uma cidade que pensa nos seus jovens, que pensa nos seus adolescentes, nas suas crianças, e que, de fato, resolva, não só pensar, mas resolver, como uma rede de enfrentamento à violência, como essa rede funciona melhor, como tudo pode funcionar melhor, porque eu acho que melhorar é sempre bom, a gente sempre precisa. Então, vamos ouvir o pessoal aí, depois, nas minhas considerações finais também, a gente acrescenta algumas coisas. Obrigada, boa tarde. Vou ouvir agora o vereador João Wagner Antoniol, também faz parte da comissão. depois nós ouviremos o nosso secretário Biel, depois a secretária Malu. Com a palavra, o vereador João Wagner Antoniol. Boa tarde, presidente. Boa tarde, secretários, representantes do Rolê Judiciário. aos amigos conselheiros tutelares. Eu quero parabenizar aqui o nosso presidente da comissão, o André Luiz, pela essa iniciativa de criar uma audiência pública para discutir o assunto. Semana passada, nós tivemos rodando os conselhos tutelar, fazendo uma visita nos conselhos tutelar. e, nessas visitas, a gente pôde verificar várias situações de política pública, como diz a vereadora Laís, a respeito do conselho tutelar e o que envolve a criança e o adolescente no município. Uma das coisas que a gente percebeu muito foi a questão das condições de trabalho dos conselheiros nesses ambientes. É muito ruim a gente estar subindo à tribuna para falar esse tipo de assunto. Por quê? São locais que não oferecem um conforto de trabalho, não oferecem segurança, não oferecem condições sanitárias de trabalho, às vezes, muito precárias. E os conselheiros estão ali lidando com todo tipo de situação, as mais adversas possíveis que vocês possam imaginar. relatado por eles mesmos. As políticas públicas que deveriam ser feitas e os órgãos que são envolvidos com o sistema da proteção da criança e do adolescente não se conversam, não se conversam, não se interagem. Nós tivemos no conselho da região leste, que fica ali no Vitorino, deparamos com a situação que a pessoa é jogada de um lado para o outro, de um lado para o outro, até cair no Conselho Tutelar. A delegacia de polícia, a companhia de polícia, a segurança pública, fica uma falta de informação que o sistema tinha que conversar mais. É uma das coisas que o André colocou para a gente. Então, isso, a gente está aqui discutindo isso para melhorar esse sistema, melhorar esse processo de proteção à criança adolescente, com mais tranquilidade, com calma. Foi discutido em todas as visitas a questão da centralização dos conselhos. Isso a gente vai ouvir dos próprios conselheiros aqui, se são a favor, se são contra, e o que precisar da nossa comissão aqui para estar discutindo isso, incentivando, porque eu acho que facilitaria muito o trabalho de vocês, a meu ver. E eu sei que existe alguma resistência. Outro exemplo que eu vi foi o seguinte, é tirar o conselho tutelar de um local que estava funcionando muito bem, colocar ele em outro local que não passou a funcionar muito bem, só porque é questão de localização que está dentro da região ou não está dentro da região. foi o caso do conselho que funcionava na SDS e passou a funcionar ali no prédio da AMAC. Acho que foi um erro muito grande colocar esse conselho funcionar ali de forma precária, que é o Conselho Sul, de forma precária, está funcionando lá de forma precária, por questões que, às vezes, não faz tanta importância. Então, a gente tem que discutir isso com muita seriedade, pensar nos conselheiros, pensar na questão salarial também. Tem que se falar isso, tem que se falar, porque é inadmissível você trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça, tirar plantão de graça. Ah, porque não está trabalhando, está sobre aviso. Sobre aviso também é trabalho. A pessoa está trabalhando, ela está sobre aviso, ela está trabalhando, ela não pode sair do município, ela não pode viajar. se ela for acionada, ela tem que estar pronta. Então, a gente tem que rever essa situação, dar condições dignas para esses profissionais trabalhar e acolher a criança e a adolescência de forma digna também. A questão do CAPS para atender as crianças e adolescentes que não têm, como o André falou. Eu deparei essa semana com um caso muito grave de um adolescente que tem problema mental, que tem problema de diabetes, problema de saúde de grave, que infelizmente foi absorvido pelo tráfico de droga, que está como dependente químico, e foi parar no HPS porque a mãe descobriu, teve que ir lá e a gente fica sem ação. Queriam mandar ele para o Ananeri. Então, assim, a gente fica de pé e mãos atados porque a gente não sabe o que fazer, não tem um CAPS para cuidar só da criança e do adolescente. Já deveria ter sido pensado isso, esse tipo de política pública que a gente deveria estar pensando. Eu, como líder comunitário, na minha região, não é raro as situações que a gente desenvolve com isso. Com criança, adolescente, isso está sendo absorvido pelo mundo do crime, pelo tráfico de droga, pela prostituição. Isso é muito sério. As políticas de trabalho, de incentivo ao jovem, ao mercado de trabalho, o programa Jovem Aprendiz, é muito pouco que se faz no município, muito pouco. A gente estava lá no Instituto Jesus com um programa agora do Jovem Aprendiz que foi cancelado. Acabou. eram 25 jovens que eram atendidos por esse programa, trabalhavam no contraturno das escolas, a maioria deles em banco, no sistema bancário, que foi suspenso, acabou. Onde estão esses 25 jovens? O que é que eles estão fazendo? Qual será o destino dele daqui para frente? A nossa guarda Mirim, eu, quando adolescente, fui guarda Mirim durante dois anos e meio da minha vida, foi uma excelente coisa que aconteceu na minha vida. Qual o incentivo hoje que a guarda Mirim tem dentro do Juiz de Fora? Qual a política pública que ajuda a guarda Mirim a se manter? Então, é isso que a gente está falando aqui. Eu queria parabenizar a Laís, porque a Laís falou da questão de políticas públicas, não é, Laís? E é isso que a gente tem que interar. Eu quero desejar a todos aqui uma boa tarde, quero justificar que vou ter que sair mais cedo, porque eu tenho uma audiência com a reunião com a prefeita às 17 horas, está, Juracir? E eu preciso sair umas 15 para 5 para mim estar lá no gabinete dela. Então, a gente pede desculpa por não poder participar até o final, se alongar até depois às 17, mas eu espero que aqui sejam discutidas as coisas para estar resolvendo essa questão da política referente à proteção da criança e do adolescente. Obrigado. Vamos, na sequência, a nossa audiência pública. sentimos a ausência aqui da representação do Ministério Público, foi convidado, seria necessária a presença também, e representantes da CEDESI, também, que também foram convidados também, agora que eu estou vendo aqui. Então, passamos a palavra agora ao nosso secretário municipal de direitos humanos, Gabriel dos Santos Rocha. Pode usar a tribuna, relembrando aquele tempo, daquele brilhantismo de Vossa Excelência nessa casa. senhor presidente, companheiro Juraci, vereadoras, companheira Cida, Ilá Isperruti, vereador André, Melo Casal, bonecão, João Wagner, Maurício e doutor Antônio Aguiar. lembrando aqui, senhor presidente e doutora, saudoso camarada Paulo Rogério, que falava aqui da mais alta tribuna do povo de Juiz de Fora, vem saudar minhas colegas de trabalho, secretária Malu, Joana, doutor Armando, doutor Gustavo, conselheiros tutelares, acho que são de extrema importância a presença de Luciano, de Ocimar, Camila, Irani, a Sônia, Juliana, que vai contribuir um pouco com o nosso debate. Lembrando, senhor presidente, no dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 31 anos de existência. Aí eu lembro lá no dia 5 de outubro, 33 anos da Constituição Federal. E no dia 30 de abril desse ano, a nossa lei orgânica fez 21 anos. apesar dos avanços conquistados, obtidos, muito em função do desdobramento de toda essa legislação que foi fruto de muita luta do povo brasileiro, seja na Constituição, seja na nossa lei orgânica, seja no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu quero dessa tribuna, senhor presidente, e a gente é obrigado a reconhecer que milhões de crianças e adolescentes brasileiras e brasileiros continuam sendo perdidos para a sub-cidadania, experimentando, vivenciando a marginalidade social. marginalidade social, quer dizer, isto é, colocados à margem dos benefícios produzidos pela sociedade, de benefícios produzidos na construção de leis como essa casa ao longo da sua história, pela Câmara dos Deputados, o Senado Federal, a Assembleia Legislativa. Das lutas nas ruas, nas praças, conquistaram muitas das questões hoje colocadas e vemos crianças ainda à margem desses benefícios. Em alguns casos, especialmente, senhor presidente, naquelas crianças e adolescentes que encontram, se encontram em condições das absolutamente adversas e que muitas das vezes impulsionadas no sentido da criminalidade. E a transformação dessa, podemos falar, triste realidade é um processo que demanda da gente que é agente público, de agentes políticos, profissionais, militantes, conselheiros, demanda ações muito concretas e ações destinadas a fazer com aquilo que está disposto na Constituição Federal, disposto lá no Estatuto da Criança, disposto na nossa lei orgânica, deixe de ser tratada como singelas declarações retóricas ou meras exortações morais. E assim vem postergando, vem sendo relegado o abandono, mas que precisam se constituir em um instrumento para a materialização da cidadania infantil e juvenil. Daí, quer dizer, tratando de tornar concreta esses direitos que são prometidos às nossas crianças e adolescentes lá na Constituição Federal, prometidos lá no Estatuto da Criança e na própria lei orgânica, aí vem o raciocínio de que além da escola, doutor Antônio, além da família, além de outros espaços que podemos falar adequados para o bom desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes, lugar de criança, Melo Casal, é também nas políticas públicas, lugar de criança é também no orçamento público, de forma o quê? Para cumprir aquele aquela prioridade prorrogação, seu presidente, aquele cumprir aquele princípio constitucional que estabelece a prioridade absoluta em prol da infância e da juventude. Nós, quer dizer, temos, e aí eu quero, falando isso tudo, para exatamente explicar por que a prefeita Margarida Salomão criou a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Exatamente para dentro do governo interagir, cobrar, tensionar todas as ações de toda a estrutura da prefeitura que as políticas públicas tenham que ter o olhar dos direitos humanos, seja lá na agricultura, na assistência, na educação, na cultura. Na questão da criança e adolescente, por exemplo, nós temos a todo momento, e a Malu, nossa secretária de assistência, testemunha disso. Em vários momentos, quer dizer, de junto, por exemplo, a Secretaria de Saúde, está aqui a Joana para nos confirmar que ao longo, no último mês, só o último mês, quer dizer, a campanha de atualização da cardeneta de vacinas para as crianças, no trabalho intenso de toda uma equipe. Na secretaria, por exemplo, na Funalfa, o trabalho junto a seus equipamentos lá na Praça Ação em Benfica, abertura do nosso Parque Municipal do Museu, todo um debate envolvendo uma movimentação muito grande de parceiros sobre a importância do brincar, tudo focado na criança. Resgata aqui o papel, por exemplo, da nossa Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Turismo, e Comunicação, na abertura do nosso Parque Municipal Sesc, onde o olhar do cuidado para recepcionar a criança, principalmente, estava presente. Quero lembrar que, por exemplo, o Procon, que, nesse período, fez um trabalho intenso, jamais visto, de fiscalizar, de acompanhar, pesquisar o comércio em relação ao dia das crianças. Um trabalho intenso do Procon. Lembrar, por exemplo, o trabalho da Secretaria de Saúde, naquele trabalho de prevenção à gravidez da adolescência. A Secretaria de Segurança, numa campanha, esse mês, de recolher livros infantis para distribuir às crianças das nossas comunidades. a Secretaria de Governo ou introduzir a Rua do Lazer, a Rua de Brincar, não só na Avenida Brasil aos domingos, faça sal ou faça chuva, mas também nas comunidades. Vai começar no bairro de Santa Cruz e envolvendo toda a estrutura de governo. Isso é orçamento. Quantas suplementações orçamentárias tivemos que fazer em movimentação para garantir o olhar na questão da criança. Mas ainda falta muito, Sr. Presidente. Concordo, do vereador André, João Wagner, a estrutura dos nossos conselhos são terríveis. E já temos conversado com eles, quer dizer, a partir de janeiro já é a ordem da prefeita. Nós temos que arrumar a estrutura desses conselhos. Estamos discutindo a questão da centralização, que somos simpáticos, mas desenvolve uma construção coletiva com eles e com essa casa, porque precisa alterar a legislação. Alguns não sabem, eles foram eleitos por edital. E no edital estabelece território, atuação no território. Como centralizar atuando no território? Então, isso envolve uma série de movimentação. A questão salarial, quero destacar o papel do secretário Rogério Freitas, de construir uma saída de forma que valorize o trabalho e dê um salário digno aos conselheiros. Estamos aqui para conversar, é um espaço que quero agradecer a oportunidade que o vereador André e através da comissão nos está dando para debater essa situação e de forma que vamos continuar esse debate e estaremos notícias a essa casa. Eu também, da mesma forma que o vereador João Wagner, estou com uma atividade de cinco horas, mas nossa equipe, através da nossa diretora Franciane, estará aqui presente o tempo todo acompanhando o nosso debate. Eram essas as questões, senhor presidente, agradeço. Vou comentar o nosso secretário Biel, registrar a presença Sargento Melo Casal e também o vereador Beijano Júnior, pelo vereador Sargento Melo. Presidente, já que o secretário vai se retirar, eu queria fazer minha fala antes dele sair, por favor. Vamos ouvir primeiramente pelo vereador André Luiz. Só justificar o vereador Wagner estar em audiência com a prefeita e, portanto, ele não pode participar, pediu para que justificasse. Justificando também a ausência da vereadora Thalia Sobral, que também está com compromisso pessoal de saúde. Nós vamos ouvir a secretária Malu, depois eu passo a palavra ao vereador Mello e aos nossos convidados também da extensão da mesa por um tempo de três minutos. Secretária Malu, por gentileza, com a palavra. Boa tarde, eu cumprimento a mesa, os vereadores e... vereadores e vereadoras, em especial o meu amigo de unidade de saúde, Antônio, como ele gosta de falar. Então, ao receber o ofício da Câmara, para que a gente pudesse aqui estar falando sobre crianças e adolescentes e vulnerabilidade, nos faz começar a repensar um pouco do que você, enquanto gestora da assistência, que ações têm sido feitas. E aí me traz uma recordação de você, antes de começar a dizer o que a política de assistência social tem feito em Juiz Fora, para trabalhar crianças e adolescentes, eu achei necessário a gente contextualizar o que vem acontecendo. Eu acho muito importante para que a gente chegue um pouco ao que a Laís falou, não dá para fragmentar essa história tão importante. Então, para entendermos isso, o que vem acontecendo, nós precisamos ver o que vem acontecendo com a nossa sociedade. primeiro dizer para vocês que administrar e implementar políticas públicas no Brasil hoje é uma ousadia, e é um exercício de coragem, precisa ter coragem para fazer isso. E a pandemia, a gente também não pode deixar de falar da pandemia, ela trouxe um aprendizado e trouxe um desafio enorme, um contexto de crise sanitária jamais visto na humanidade, jamais pensado na minha geração que nós poderíamos passar por isso. Mas o que a gente não pode esquecer é que além da crise sanitária, hoje a gente vive no Brasil, não é hoje, mas um tempo, uma crise econômica, política e social muito grande. A pandemia, na verdade, ela desnuda essas questões sociais, ela aparece muito mais. então você começa a ver os miseráveis, os empobrecidos, os desvalidos, a extrema pobreza, a miséria, a fome, de maneira muito crescente no país. Mas isso já vinha acontecendo. Na verdade, a pandemia, ela só mostra, ela escancara para a gente o que vem acontecendo, mas era um problema que já vinha. Na verdade, ela desnuda esse sofrimento da extrema pobreza para nós. E eu fiz questão de buscar na rede Pensar, que é uma rede que trabalha em segurança alimentar, o que hoje a gente tem no Brasil com relação à insegurança alimentar. O Brasil, hoje, ele volta para o mapa da fome. Nós perdemos a capacidade de alimentar a nossa população. e a gente, eu vou demorar, mas ele precisava mais um tempinho. Ele volta, então, a gente perde essa capacidade de alimentar. Então, nós temos hoje 55% da nossa população em insegurança alimentar. Desses 55%, 20,5% estão em segurança alimentar moderada. O que significa isso? não tem condição de fazer as três refeições necessárias. E 9% passam fome, vivem de doações. Então, por aí, a gente vê que é um contexto grave e um grande desafio que a gente só consegue trabalhar na questão do coletivo, com políticas públicas, na transversalidade, na intersetoridade, na cooperação em rede, um pouco que o secretário Biel traz para a gente. Não há, não tem como trabalhar essas questões somente a Secretaria de Assistência Social, ou somente a saúde, ou somente os direitos humanos. A gente trabalha junto para encontrar saídas. É a única forma que eu entendo e a única forma que eu vejo solução que possa dar melhores condições de vida às populações. Outra coisa que eu queria colocar é que a gente só consegue ser efetivo, de fato, com orçamento. As políticas públicas, elas só são fortes se nós temos orçamento financeiro. Não tem como trabalhar com política pública sem isso. e, para isso, nós temos que resgatar o Pacto Federativo. O Pacto Federativo, ele coloca que União, Estado e Município teria que fortalecer junto às políticas públicas. E a gente sabe que isso não vem acontecendo. Então, a gente teria que resgatar. Hoje, o município de Juiz de Fora financia a assistência social em 85%. Então, na verdade, quem financia a assistência social é o morador de Juiz de Fora. Nós temos os outros, X, o governo federal, que agora não sei, e outros, tanto, o Estado. Então, na verdade, é o município que banca isso aí. E, sozinho, ele não vai dar conta. Uma coisa que é importante a gente falar, que, de uma forma, o Bielf já falou, a Laís também falou, o Thiago também já colocou, mas a gente precisa entender que o retorno do trabalho infantil, o aumento dos moradores em situação de rua, eles são expressões sociais criadas pela injustiça social e pela nossa própria sociedade desigual. Nós não podemos tirar isso, eles não brotaram da terra. a sociedade desigual, ela criou isso, então, é isso que nós temos visto, ela foi criada por essa sociedade. É claro, gente, e isso é o que a gente vê com mais indignação, que é esse aumento da pobreza, que quem sofre mais as consequências são as crianças e adolescentes. Por isso que é tão difícil, então, a gente vê a medicância, o trabalho infantil, eles aumentam como estratégia muitas vezes da família de sobrevivência. A gente não pode negar isso. É lógico que a gente não vai naturalizar porque a família está precisando, então, as crianças, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que na hora que eu vou analisar o trabalho infantil, na hora que eu vou ver a vulnerabilidade familiar, eu tenho contextualização, isso. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou culpabilizar aquela família. A culpa é dela, é isso, é aquilo. Não é. Nós temos hoje 27 milhões de pessoas desempregadas, então, não é todo mundo que está empregado, ele não quer estar empregado. Não é assim. Então, é preciso de a gente estar vendo essa questão mais ampla que vem acontecendo. Então, deixa eu ver mais. Então, na verdade, eu trouxe um pouco disso para a gente poder entender o que a assistência tem feito nisso. Assistência, é preciso de pensar que a assistência social hoje, ela é uma política pública. Por muito tempo, e ainda hoje, muita gente acha que é uma benesse, uma benesse, é uma caridade, não é, é um direito. É um direito da população que deve ser gerido pelo Estado. O Estado tem isso. E como atribuição maior que a gente tem é a prevenção, é a proteção social, entendeu? E a garantia dos direitos do cidadão. Sem mais, eu vou explicar para vocês um pouco como a gente vem funcionando. A assistência social tem duas proteções, uma básica, que é a que vocês mais sabem, onde estão os CRAS, onde estão o programa de atendimento a indivíduos e famílias, e onde estão os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que muitos de vocês ainda chamam de curumim. É nesse espaço onde nós trabalhamos a prevenção e a proteção do cuidado com essas crianças, com essas famílias. E no serviço de convivência, muitas vezes, nós trabalhamos com eles as questões familiares, hoje a família contemporânea, os problemas que acontecem hoje em uma sociedade capitalista, e é o que nós temos trabalhado muitas vezes com eles. E temos a proteção especial, que é onde estão os CRAS, que é onde as pessoas, os cidadãos, comparecem quando há violação de direito. Então, uma coisa que eu queria dizer para vocês, nós não temos criança dormindo na rua em Juiz de Fora. Isso é um ponto. Todas as crianças que fazem que vocês venham vendendo bala estão mapeadas pelo CRES. Os pais já foram chamados, já foram... A gente já sabe onde é que eles estão localizados, e tem sido feito um trabalho com as famílias, tanto de acolhimento, quanto de atendimento e encaminhamento para as crianças. Se necessário, para os serviços psicossociais, se necessário para serviços, para outros serviços, como é o outro caso que eu vou comentar logo aqui com vocês. O outro serviço que a gente tem é o serviço de abordagem, que todos vocês já conhecem. A abordagem, ela tem um fluxo, qualquer pessoa que liga ou detecta uma criança em estado de vulnerabilidade na rua, a abordagem vai, essa criança é encaminhada com a família para o CRES, onde é feito os encaminhamentos necessários para essa criança. Porque a gente tem uma sequência, se a gente dá conta no CRES de acompanhar essa criança no indivíduo e a família, e a gente consegue trabalhar por ali, a criança fica sendo atendida ali. Se a violação de direito transgride, aumenta, a gente é encaminhado para a vara. E, no final, gente, como última consequência é o acolhimento. O acolhimento é a pior coisa que pode acontecer para a criança. É o que a gente deve evitar no máximo, é que a criança fique sozinha, sem a mãe, sem o pai, sem a avó, sem o tio. Então, é a última coisa que a gente tem tentado fazer é a questão do acolhimento. É só mesmo quando não tem jeito. Com relação, acho que foi, eu não sei se foi, alguém de vocês falaram, um dos vereadores falaram, com relação aos projetos que a gente tem do trabalho. Nós estamos com um projeto... Dois minutos. Está bom, já vou finalizar. O projeto Descubra, em parceria com o Ministério do Trabalho, que são as crianças de 14 a 21 anos, que eles são ou de acolhimento, ou é egresso de trabalho infantil, ou cumprindo medidas sócio-educativas, no meio aberto. A outra coisa que eu queria falar para finalizar é que nós, hoje, estamos levando essa semana para a prefeita Margarida a família acolhedora e a família extensa, onde a gente vai dar um incentivo maior nisso, para evitar exatamente o acolhimento. Vou ficar aqui, aí estou disponível para as perguntas que vocês quiserem. Depois, nas considerações finais, aí você faz a conclusão. Vamos ouvir ao governador Melo, depois nós vamos ouvir o doutor Gustavo, chefe do Departamento de Polícia Civil, depois ouviremos o delegado regional, o doutor Armando, e depois a Raquel Mota Dias Gaio. E vamos, nós temos aqui muitos oradores ainda, para poder participar da nossa audiência por com a palavra o vereador Sargento Melo. Presta essa listagem. A listagem. Sim mesmo. Boa tarde, senhor presidente. Em nome, vossa excelência, cumprimento o doutor Gustavo Adélio, doutor Armando Avólio, pessoas aos quais a gente tem que contar direto. a doutora, delegada especializada da criança e adolescente, doutora Renata Fagundes, conselheiro municipal Raquel, subsecretário de Atenção da Saúde, Joana Daqui, coordenadora do Departamento de Saúde, Rosana Jaques, doutor Sérgio Lamas, delegada de Junto Regional, diretor-geral do Centro Socioeducativo, Rosnério, também já tive muito contato, Luciano Vilar, do Conselho Tutelar, do Conselho Tutelar, também Gil Cimar, Franciane Rabelo, gerente do Departamento de Política e Promoção e Defesa, e Direitos Humanos, Superintendência Regional de Saúde, Vanessa Pires, Superintendência Regional Letícia Carvalho, e demais. Então, vamos lá. eu ouvi o nobre secretário Biel dos Direitos Humanos e eu quero aqui deixar meu descontentamento, parece que a doutora Samira foi convidada e não veio. eu não sei aonde nós estamos, nós estamos aqui falando sobre crianças e adolescentes e nós estamos vendo a cidade do jeito que está, parada no ensino, retorno de joelhos das crianças, ninguém fala nada, as pessoas responsáveis aqui, nesse município, uma secretária que só pensa em Che Guevara, não pensa mais nada, só pensa em Che Guevara, ela sonha, deita, dorme, acorda, pensando em Che Guevara. E as crianças estão aí, há dois anos, jogadas nas comunidades, sem alimentação, nós estamos aqui no dia certo, perto das pessoas certas que podem defender o direito delas, mas todo mundo aguentando a ação descabida da Secretaria de Educação. E por que não falar da prefeita municipal que aceita isso? Fecharam a alimentação das crianças nas comunidades carentes. O colégio poderia estar fechado? Sim, no período mais grave da pandemia. Não justifica agora essas bolhas absurdas criadas da cabeça da senhora Che Guevara. Eu não sei, nós estamos aqui parados, todo mundo responsável aqui hoje reunido por nossas crianças e todo mundo aceitando em silêncio essas ações descabidas e eu venho aqui subir para cobrar o senhor, meu nobre secretário de Direitos Humanos, já deu essas ações. Precisamos voltar, acabar com bolhas, colocar as crianças no colégio. É isso que precisa ser feito. Vamos lá no Estatuto da Criança e Adolescente. todo mundo aqui sabe qual que é o artigo 4º, mas eu vou ler para ficar gravado na mente das pessoas que vão nos assistir. Artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Olha que palavra linda. assegurar o que nós todos aqui somos responsáveis. Todos nós que estamos aqui presentes hoje. Asegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação. A alimentação 4 milhões de reais jogados na merenda escolar, distribuídos nas nossas comunidades, de maneira que ninguém sabe como foi. Inicialmente, por cartão. Agora, entregues em carrinho de mão. Francos em carrinho de mão, eu tenho fotos. para mostrar a todos os senhores. Eu não preparei hoje a... Eu ia trazer a foto aqui para colocar. Em carrinho de mão, frangos foram entregues nos colégios. E eu pergunto aos senhores, chegou a totalidade dos quilos estabelecidos naquela contrato de entrega. Alguém aqui pode falar se isso chegou? A gente não consegue receber informação da senhora Che Guevara, da Secretaria de Educação. Mas vamos lá. E logo depois da vírgula, vem a educação. Direito à educação. esse direito sendo retirado. Pena que a nobre promotora não está aqui. Queria saber o que nós vamos ficar fazendo. Olhando o tempo passar e esse artigo quarto sendo desrespeitado, mesmo com os índices abaixo do jeito que estão. mas uma cordão sendo tratado para retornar ano que vem. Aí as nobres defessoras dos direitos das nossas crianças e adolescentes vão ficar sofrendo na ponta da linha porque a criança está jogada na rua em desrespeito a esse artigo quarto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por que as pessoas não querem voltar agora para a sala de aula? Por que fecharam? Por que tiraram as merendeiras? As merendeiras nunca deviam ter saído de dentro do colégio instrumento público para atender a população. Deviam estar lá no momento mais difícil da guerra contra esse vírus. Deveriam estar lá pelo menos alimentando essas crianças que ficaram jogadas com os pais que não tem celular, não tem internet e nós todos calados fingindo que estamos aceitando esse tipo de ensino dado às nossas crianças. Uma vergonha nacional juiz de fora. Uma vergonha e vamos ficar aí aceitando. Ah, falta só dois meses para terminar o ano. Só dois anos. Dois meses. Dois meses de crianças jogadas na rua passando fome. Pais desesperados porque não tem onde colocar seus filhos para trabalhar. E muita gente bater no palma para a senhora secretária Che Guevara Lula da Silva. Já deu. Isso aí já acabou. Nós somos responsáveis aqui que estamos sentados. Temos que fazer documentos para ela, para essa secretaria, cobrando dela uma ação digna de pessoa que realmente defende as nossas crianças. Que é responsável pela totalidade, não só das crianças pobres, de todas as crianças, mas ela é corresponsável por essa covardia. Covardia desrespeito a essa estatua da criança e adolescente. Queria eu estar muito feliz de estar todo mundo podendo ficar dentro de casa nos momentos mais difíceis da pandemia quanto agora esses. Mas, quando as pessoas assumirem uma função em uma sociedade, saibam que lá pode ter um risco, sim. Mas a sua obrigação de cumprir o seu papel, de atender a população no instrumento público, no momento de guerra, tem que estar lá. Ninguém é obrigado a entrar, mas se está, põe o sangue, põe a alma, põe a vontade mesmo realmente de vencer, não as suas ideologias. Fica aqui o meu registro hoje a todas as pessoas responsáveis na cidade de Juiz de Fora, na atenção de nossas crianças, e que todos vocês tenham realmente a responsabilidade das suas funções e cobrem por escrito dessa secretária. Não podemos esperar dia 1º de janeiro para retorno às aulas, é imediato, os números já são suficientes para voltar. Bolha, ela põe na cabeça dela com Che Guevara e vai dormir com a sua bolha. Acabou isso, isso não funciona. já demonstrou. Vamos parar de terrorismo, colocar nossas crianças no lugar certo e na hora certa e ajudar esses pais a sustentarem as suas famílias. Obrigado, presidente. Agora vamos ouvir o chefe do departamento de polícia, o doutor Gustavo Adelio, depois o doutor Armando Avoli, delegado regional, depois ouviremos a doutora Renata Fagundes de forma virtual, depois passaremos para a extensão da mesa. Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente Schaefer, quem tem a honra de conhecer de longa data e é um prazer para nós estarmos presentes aqui, representando o chefe da polícia, doutor Joaquim Francisco Neto Silva, representando também o superintendente da polícia judiciária, doutora Carla Vidal, cumprimentar a mesa, a vereadora do Biel, representando a prefeita municipal, os vereadores que estão aqui presentes, o presidente da comissão de crianças e adolescentes, André Luiz, os demais vereadores que já falaram e nós aqui da polícia civil do quarto departamento de Rio de Fora, viemos para sempre prestar o nosso compromisso de procurar zelar pela população de Rio de Fora no que se refere à segurança pública e também por referência à criança e ao adolescente. Sabemos que o assunto hoje aqui que está em baila é justamente esse, sobre o que consta na lei 8.069 barra 90 como bem disse o secretário Biel fazendo hoje 31 anos fazendo esses meses 31 anos de existência. Eu tive também na minha carreira a oportunidade de ser delegado de, antigamente falava delegado de menores que é da infância e da juventude durante 5 anos na comarca de Muriaé. Então eu tenho uma vivência muito grande em relação a esses problemas que causam muitas comoções, que causam emoções, que causam desafios para toda a nossa sociedade e para todas as instituições. Não só da Polícia Judiciária, não só da Polícia Militar, não só do Ministério Público, não só do Poder Judiciário, não só dos conselheiros tutelares que estão presentes, mas na sociedade como um todo, das famílias, das igrejas. Portanto, nós sabemos que esse assunto é um assunto de extrema importância para todos nós. E nós estamos aqui, presidente, com o nosso delegado regional, que é o que fica mais na ponta em relação a essas partes logísticas, partes de delegacias, vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a situação hoje do adolescente na nossa cidade, como é que a delegacia, como é que a nossa Polícia trata esse assunto. Que, já deixando de plano a nossa contribuição e estamos aí para somar e pode contar com a gente, nós temos sim preocupação efetiva com esse assunto. Então, muito obrigado e estamos aqui à disposição. Agora nós vamos ouvir o nosso doutor Armando Avoli, delegado regional, depois ouviremos de forma virtual a delegada Renata Fagundes. Gostaria de cumprimentar o presidente da Câmara, Juracicei, pessoa na qual eu cumprimento os demais vereadores, cumprimentar o chefe do departamento, doutor Gustavo Adeli, pessoa na qual eu cumprimento as demais autoridades presentes, delegado adjunto, doutor Sérgio, senhoras e senhores. Bom, primeiramente, eu gostaria de dizer que a Polícia Civil aqui de Juiz de Fora, nós temos total interesse na implementação de uma delegacia de Infância e Juventude. Mas, antes disso, eu preciso explicar como é a estrutura da delegacia regional para que vocês saibam. Nós temos sete delegacias territoriais de área que compõem delegados, escrivão e investigadores. Nós temos delegacias especializadas de combate às drogas, roubos de animais e meio ambiente, idosos e delegacia de mulheres e homicídios. Então, cada delegacia dessa tem um delegado, um escrivão e investigadores. essa estrutura ela é fundamental para que a delegacia funcione de uma maneira efetiva para a sociedade. Nós temos sete delegacias de comarca também em volta aqui de Juiz de Fora nas cidades vizinhas que também tem essa composição. Então, acredito que para nós implementarmos essa delegacia nós precisaríamos de efetivo e eu me comprometo aqui a tentar esse efetivo junto à chefia uma vez que nós estamos tendo concurso público em aberto para aumentar o nosso efetivo da Polícia Civil. Me comprometo a, através de emendas, tentar conseguir mobiliários, computadores, estrutura física para que a gente consiga implementar essa delegacia de criança e adolescente aqui em Juiz de Fora. Peço a ajuda dos vereadores também para, através de emendas, nós conseguirmos esse objetivo até junto aos parlamentares, aos deputados estaduais, nós estamos aceitando porque precisamos de viatura também. Então, para a gente conseguir dar esse serviço que a sociedade de fora merece, nós precisamos disso e eu me comprometo aqui a tentar efetivar isso da melhor maneira e o mais rápido possível. Muito obrigado. queria aqui cumprimentar o delegado regional. Nós ficamos aqui muito honrados com a presença de V. Exª, também do delegado Gustavo Adélio, do delegado Sérgio, adjunto, porque nós convidamos também o Ministério Público, convidamos o juiz também, doutor Ricardo, infelizmente, talvez por outros compromissos não puderam estar, mas só a deferência, o compromisso de vir aqui e dizer que está disposto a implementar essa delegacia, nós ficamos aqui muito felizes, parabenizar a comissão que fez essa proposta do nosso presidente, da vereadora Laís, da vereadora Tiago e do vereador João Wagner. Certamente, nós vamos envidar esforços juntamente com a Polícia Civil para que essa estrutura seja conseguida e que tenhamos aqui essa delegacia que será tão essencial para cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Muito obrigado pela fala do senhor, contempla bem essa Casa Legislativa e a Câmara Municipal no momento em que ela solicita e que a Polícia como instituição ela responde, mesmo sabendo das dificuldades, isso demonstra a preocupação e o zelo que vocês têm com as crianças e adolescentes e nós aqui vamos fazer a nossa parte também para efetivarmos em breve essa delegacia. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Bejane Júnior. Senhor presidente, através de vossa excelência desejar uma boa tarde a todas as vereadoras, vereadores, convidados, público presente na casa, ao público que nos assiste na TV Câmara e aqui para parabenizar a gestão brilhante do delegado Armando à frente da nossa delegacia regional, parabenizar toda a corporação da Polícia Civil. A gente tem acompanhado de perto o trabalho de vossa excelência e de todas as equipes das delegacias especializadas. Um trabalho brilhante. Eu acho que poucas vezes nós vimos em Juiz de Fora um trabalho tão atuante da Polícia Civil. Até por isso, nós vamos ter a honra de recebê-lo aqui juntamente com a equipe da Narcóticos na próxima semana para homenageá-los nesse plenário pelo serviço prestado à população de Juiz de Fora. Então, é uma honra hoje dividir esse espaço público com vossa excelência representando toda a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Que Deus continue o abençoando. A gente sabe das dificuldades, dos desafios, mas dentro daquilo que for possível pode sempre contar com a Câmara Municipal de Juiz de Fora para que a gente possa rompê-los juntos. Deus abençoe. Vamos ouvir agora a doutora Renata, que está também de forma remota, participando da nossa audiência pública. Agradecê-la aí a atenção. Com a palavra a doutora Renata. O áudio, por gentileza. Acho que o áudio da senhora está fechado. Estão me ouvindo? Boa tarde. Estamos agora. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento todos os vereadores na presença do senhor presidente, senhor Juracir Chefe. Cumprimento doutor Gustavo Adélio, chefe de departamento de Juiz de Fora, delegado geral. Cumprimento a todos os presentes. Meu nome é Renata Ribeiro. Eu trabalho na Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente aqui em Belo Horizonte. Nesse ato estou representando a doutora Carolina Bechelane, chefe do Departamento de Família. E eu queria só fazer uma observação de que da importância de se existir uma delegacia especializada, mas mais importante do que uma estrutura física, é a capacitação dos servidores que vão prestar esse atendimento na unidade especializada. Como a vereadora Laís falou, é importante fazer o atendimento das crianças da forma que é necessária. E mais do que abrir as estruturas físicas, é ter essa capacitação dos servidores. O Departamento de Família vem realizando diagnósticos em todas as delegacias de mulheres das comarcas e localidades de Minas Gerais para que se possa conhecer a realidade de cada local e fazer a capacitação desses servidores para poder prestar um melhor atendimento. Além disso, existe um grupo de trabalho na Polícia Civil da qual eu faço parte, que está formulando um procedimento operacional padrão para a atuação dos servidores nas salas de depoimento especial que vem sendo implementadas em unidades centrais, delegacias de mulheres ou delegacias regionais. E com esse procedimento operacional padrão, qualquer servidor pode ser capacitado a realizar um atendimento, uma abordagem a uma criança que chega até a Polícia Civil e vítima de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência de forma a ser acolhida. a gente sabe como o doutor Armando falou de que a Polícia Civil tem essas dificuldades de pessoal, de estrutura e mesmo que não haja uma implementação de uma estrutura física, é possível de que os servidores de qualquer comarca sejam capacitados para poder realizar esse atendimento de forma adequada e também é um projeto de que cada unidade central seja uma delegacia especializada de atendimento a mulher ou uma delegacia regional tem uma sala de depoimento especial ou um ambiente acolhedor para poder receber essa criança quando ela procura a delegacia sendo vítima de algum tipo de violência e esse atendimento pela Polícia Civil é muito importante além do trabalho de Polícia Judiciária esse trabalho de acolhimento é importante porque a segurança pública faz parte da rede de proteção e é uma importante parte dessa rede de proteção muitas vezes é o primeiro lugar em que a criança ou o representante legal buscam ajuda então eu só queria deixar essa observação de que a Polícia Civil vem trabalhando nessa capacitação e nessa orientação desses servidores como delegacia especializada mesmo estando na capital a gente realiza esse trabalho de suporte esse trabalho de orientação e de capacitação para esses servidores de outras comarcas muito obrigada agradecer a participação da doutora Renata aí de Belo Horizonte e atentamente ouvimos a aconselhamento da senhora da capacitação que foi proposta também que é importante mas geograficamente Juiz de Fora hoje lidera uma região de 2 milhões de habitantes então fisicamente a estrutura da delegacia para nós será muito importante também termos uma delegacia especializada nos dá uma condição mais favorável uma vez que geograficamente a região é muito enorme então nós estamos num contingente da zona da mata e do campo das vertentes são 182 cidades se conseguirmos essa delegacia especializada nós conseguiremos atender a região e será um grande ganho mas aqui eu parabenizo a fala da senhora é que realmente a capacitação o preparo para fazer esse acolhimento do atendimento é fundamental muito obrigado pela participação pela ordem vereador doutor Antônio Aguiar senhor presidente cumprimentando primeiramente o André o bonecão a Laís e o João Wagner que saíram aqui como proponentes cumprimentando também as autoridades presentes a todos não vou nominá-los quem está aqui no plenário os conselheiros tutelares que são os grandes enfrentadores dessas questões no dia a dia e o público que presente aqui que nos acompanha eu queria aproveitar a oportunidade da doutora Renata nós como profissionais da área de saúde pediatra a gente sabe que a questão da criança no Brasil a criança e o adolescente é uma questão crônica a gente já sabe que as políticas públicas não conseguiram reverter todas essas situações mas nós temos alguns algumas condições relacionadas a esse período de pandemia e pós-pandemia que eu pessoalmente me preocupo muito com elas Malu por exemplo no mundo a gente sabe que nós vamos ter em torno de 2 milhões de crianças órfãs no mundo no Brasil números hoje editados hoje são 113 mil crianças órfãs e se contar aquelas em que dependiam de avós ou de terceiros esse número chega a 130 mil crianças e um percentual muito grande abaixo de 6 anos de idade a gente sabendo que a criança até essa idade 5, 6 anos tem uma dificuldade muito grande de lidar com o luto ela não tem como elaborar isso ela não tem consciência de que a morte é uma coisa finita que aquele pai aquela mãe 25% dessas crianças nasceram já com ou pai ou a mãe já falecidos na pandemia então isso que a doutora Renata falou eu considero da maior importância porque nós vamos ter um adicional é importante que a gente tenha essa delegacia especializada mas nós temos que ter além dos profissionais qualificados dentro do seio da polícia civil a gente tem que ter um sistema de canalização com assistência mental e social dessas crianças esse trabalho é um trabalho que ele tem e deve ser feito em conjunto com a questão da legalidade da criminalidade de atender a questão da violência mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a sensibilidade para que essa assistência não seja mais traumática ainda para essas crianças principalmente para essas crianças como eu citei aqui abaixo dessa idade 5, 6 anos de idade é preciso também se pensar nessa condição que tem sido colocada aqui recorrentemente que problemas que nós vamos ter agora com evasão escolar a questão do desemprego Campinas por exemplo está instituindo uma política pública de dar para estas famílias dessas crianças órfãs um quantitativo remunerativo que hoje em torno de 4.500 reais vão ser dados em três parcelas na prefeitura de Campinas para que essas crianças possam ser mantidas na escola e fora desses ambientes que existem por aí e se a gente for falar só para terminar seu presidente mais um minuto as crianças os adolescentes por exemplo nós já temos outro nível de demanda porque uma boa parte deles esse é o grupo mesmo que vai ficar na evasão escolar que já hoje está numa vida social muito ligada ao tráfico a outras coisas e é preciso que as nossas instituições de assistência à saúde mental das crianças elas estejam melhores equipadas com relação aos conselhos tutelares uma sugestão que a gente já discutiu aqui várias vezes nós temos hoje três três conselhos é muito pouco para a cidade de Juiz de Fora vocês estão sobrecarregados é preciso não é maluco a gente discuta também a ampliação desses conselhos tutelares nós precisávamos em Juiz de Fora no mínimo cinco conselhos para que a gente possa exercer o trabalho que vocês fazem que é um trabalho de proteção à criança tem que deixar isso sempre muito claro que às vezes o conselho tutelar é entendido como um órgão de repressão e policial e não é é um órgão de proteção à criança mas tem que se trabalhar porque Juiz de Fora já cabe em pelo menos mais um mais dois seria o ideal para a gente ter uma cobertura e criar essa intersetoralidade que a gente está dizendo aqui com a polícia civil com a assistência social com a saúde com os conselhos tutelares para que a gente possa ter realmente políticas que sejam eficientes na sua implantação porque às vezes se implanta um modelo de assistência mas ele ele não tem todo esse braço ele não tem toda essa construção para que o resultado seja buscado com eficiência e a gente acaba às vezes perdendo às vezes ótimas ideias excelentes ideias em função do planejamento da execução então senhor presidente a nossa colaboração aqui mas quando vi a doutora Renata falar ela foi uma coisa que eu vim para cá nessa condição e graças a Deus que eu vi que existe uma visão nesse sentido e eu acho que é muito importante que a gente reflita sobre essas condições então muito obrigado e cumprimento mais uma vez a todos vocês e obrigado pela presença aqui para benzar as colocações sempre muito sensatas de vossa excelência agora registrar a presença vereador professor Nilton Militão pela ordem vereador obrigado senhor presidente pela ordem boa tarde a todos a todas doutor Gustavo doutor Armando Biel secretário a Maluta aí também a pessoa deles eu cumprimento todos aqui e todos os conselheiros que estão aqui os proponentes vereador André vereadora Laís vereador João Wagner e vereador Tiago Bonecão a importância e a relevância desta audiência preocupação com os nossos adolescentes eu quero comentar aqui de maneira especial a todos os conselheiros que são a linha de frente eles é que trabalham diretamente com os adolescentes eu fiz até uma homenagem na gestão anterior a todos os os conselheiros porque nós sabemos o quanto eles doutor Armando doutor Gustavo e autoridades eles são a linha de frente eles são o primeiro elo o cordão umbilical entre o adolescente e as outras instituições eles são a comissão de frente pode completar senhor presidente parabéns a todos senhores e senhoras pelo belíssimo trabalho e desempenho sem vocês vereador André e todos os outros proponentes seria inútil aqui e essa pauta importância delegacia especializada e o capsa de internação nós observamos muitas vezes não só vulnerabilidade mas a exposição de muitos adolescentes quando se chega no HPS crianças que sofrem vários tipos às vezes até abuso vereador André são expostas lá duas vezes e essa criação essa proposição essa importância dessa realização é muito grande pode contar conosco ouvir eles falando a respeito de emenda conta com o nosso mandato para irmos aos nossos representantes aos senadores para que nós possamos juntos estarmos desenvolvendo ações que possam ajudar e possam valorizar cada vez mais a vida das nossas crianças e adolescentes parabéns a todos vocês mais uma vez que Deus nos abençoe e nos guie para que nós tenhamos mais diretrizes em prol das crianças e adolescentes obrigado senhor presidente obrigado Malu por ter recebido a minha equipe tão generosamente cariosamente essa semana do gabinete vossa excelência vamos ouvir agora a subsecretária de atenção à saúde Joana Dark Zanelli depois nós ouviremos o Osnério e depois o Gil Simar e o Luciano se algum da extensão da mesa algum convidado também quiser usar da palavra é só se manifestar ainda há tempo então vamos ouvir agora a nossa subsecretária Joana Dark Zanelli com a palavra já está Boa tarde a todos e todas na pessoa do presidente Jurássio Schaefer eu cumprimento a todos os presentes e com uma referência especial aos conselheiros tutelares também por serem como disse o vereador aqui esse elo de ligação entre a criança e o adolescente em situação de vulnerabilidade com todos os equipamentos e dispositivos possíveis para trazer o cuidado e assistência efetiva todos eles eu estou aqui representando a nossa secretária de saúde a doutora Ana Cristina Pimentel enquanto subsecretária de atenção a saúde eu fiquei muito satisfeita em ouvir aqui dos que me antecederam trazendo que esta reflexão que nós precisamos ter neste assunto ela transcende uma ou outra diretriz de política pública ela passa por diversos segmentos da sociedade para que nós possamos estar alinhados e articulados para garantir o cuidado mas precisamos refletir que muitas vezes essa situação de vulnerabilidade ela está numa situação de na situação socioeconômica na situação da distribuição de renda na situação também da desigualdade e do gap da lacuna de acesso mínimo a geração de renda no acesso mínimo da dignidade e isso reflete na na condição da pessoa ter uma alimentação ter um lazer e até mesmo de ter uma saúde psicoemocional capaz de garantir acho que está sem pode falar voltou então a gente pensar como a saúde poderia estar garantindo o seu papel minimamente constituído para isso para garantir essa criança com a sua invulnerabilidade quando a gente pensa na somente assim na atenção psicossocial que a rede de atenção psicossocial ela tem dois dispositivos muito importantes que é o centro de atenção psicossocial infantil que é o CAPS que ele pode ser do tipo 1 como nós temos em Juiz de Fora ou do tipo 3 que é um CAPS que ele vai ter uma condição de 24 horas uma equipe ampliada não para internação mas para dar uma retaguarda ao cuidado e isso é uma condição temporária o usuário estando ali ele vai estar sendo assistido para sair de uma crise para voltar para o cuidado e liberdade assim como todos nós que lutamos pela luta antimaniconeal e o cuidado em liberdade e nós temos também a unidade de acolhimento que são uma unidade que pode fazer uma ação intermediária entre as ações do CAPS do CRAS do CREAS e outros dispositivos com a atenção primária que é o cuidado no território nós podemos pensar sim em qualificar o nosso CAPS e se assim o ministério estiver disponibilizando para o CAPS 3 nós tivemos condições de ampliar a nossa equipe para poder acolher é uma sinalização que nós tivemos discutindo isso quando pensamos o PPA presidente mas também uma boa notícia que ainda não posso dizer que está assim fechada mas já iniciamos uma tratativa robusta e significativa histórica para o município que é de implantar dois leitos de saúde mental infantil no município e isso está aqui a Rosane que é a nossa gerente hoje que está na rede desde 2006 e ela fala que é uma luta histórica eu enquanto eu estou subsecretária eu já recebi três mandatos judicial para internação compulsória e pagar nós não temos o leito temos que pagar o privado então é algo que eu sinalizo que está sendo uma conquista histórica para a gente em breve acho que nós podemos ter isso como uma conquista de todos porque não é só da secretaria para o município e assim eu vejo que com o apoio dessa casa legislativa com o apoio desse tipo de audiência nós podemos conseguir juntos sim trazer uma saúde de qualidade para o município interfaceada pelos diferentes dispositivos tem um departamento de saúde da mulher e da criança que tem serviços voltados para criança e adolescente temos uma ebiatra lá que faz um serviço maravilhoso não é doutor Antônio então assim o que está nas nossas possibilidades estamos fazendo e fazendo com amor graças a todos agradeço a Joana eu sei da seriedade com que ela conduz a subsecretaria tenho certeza que essas conquistas virão o mais breve possível vamos ouvir agora a Raquel Mota Dias Gaio que é do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente Boa tarde a todos boa tarde vereador André em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores presentes boa tarde a todas as autoridades é um prazer estar aqui hoje representando o Conselho da Criança e do Adolescente em Juiz de Fora não é uma tarefa fácil representar esse conselho normalmente a gente até escuta mais o que fala mas hoje a gente resolveu fazer um pouco do uso da palavra porque o Conselho da Criança tem esse papel de articular políticas deliberar em torno das políticas públicas sobre criança e adolescente no município e aqui a gente está discutindo exatamente política pública política social de crianças e adolescentes é importante dizer que a gente entende que para a política fortalecer com esse olhar da criança e adolescente é imprescindível que todas as políticas compreendam e tenham muito claramente qual é o espaço da criança e do adolescente nas mais diversas políticas a gente precisa conquistar e garantir esses espaços nas mais diversas políticas e aí com a lógica com o empenho com a perspectiva da intersetorialidade conseguir perceber a gente não faz intersetorialidade porque a gente precisa simplesmente trabalhar junto mas porque o indivíduo não é uma coisa só porque a família não é uma coisa só porque em comunidade nós não somos uma coisa só a gente faz a gente pensa intersetorialidade porque saúde educação assistência social todas as questões precisam andar juntos porque o sujeito e a sua família e a sua comunidade precisam de todas essas coisas então por isso que a gente pensa nessa lógica e aí a gente quis apresentar aqui hoje que o CMDCA vem trabalhando algumas questões por dentro do CMDCA então esse ano a gente trabalhou o PPA assim como todo município pode trabalhar e dentro do PPA a gente pensou algumas propostas uma delas é uma política de valorização dos conselhos tutelares a gente entende que isso é imprescindível hoje para o município de Juiz de Fora uma política de valorização dos conselhos tutelares e aí a gente pensou enquanto uma política porque não é uma ação única que vai resolver o que está acontecendo hoje é uma política que precisa ser continuada que precisa ser pensada e valorização porque é em várias frentes é a infraestrutura mas não é só a infraestrutura é a qualificação que precisa estar dentro da questão dos conselhos tutelares mas questão da rede como um todo porque o olhar para criança e adolescente qualificado tem que ser na rede como um todo e isso precisa de qualificação continuada desses olhares dos mais diversos atores então a gente isso está dentro do PPA pelo CMDCA outra questão também é o fortalecimento da rede de atenção psicossocial que atende crianças e adolescentes a gente pensou isso pelo PPA do CMDCA também porque a gente também entende que não é fora presidente só mais um pouquinho obrigada que não é fora disso não é fora do que já existe que é uma rede de atenção psicossocial que já está preconizada que não é fora daquilo que já existe e não é sem fortalecer aquilo que já existe que essas questões vão se estabelecer a gente compreende que a gente ganha muito mais prevenindo uma internação muitas vezes do que tendo que chegar nesse ponto então o trabalho também passa por isso e uma outra questão que também foi debatida aqui que o CMDCA tem debatido é a qualificação para o mercado de trabalho isso também foi para o PPA pelo CMDCA então o que a gente está trazendo aqui é duas questões primeiro colocar que os debates eles se apresentam muito parecidos e que a gente também precisa às vezes economizar os espaços do debate nesse sentido convidar que a gente sempre teve muito presente às vezes participantes assessores dos vereadores que estiveram com a gente presente nas nossas reuniões plenárias do conselho então a gente convida para que estejam lá com a gente para que a gente possa fazer essa construção lá do conselho que é o espaço deliberativo da política que a gente já faça isso de lá para cá então que a gente já possa construir para quando a gente chegar num momento como esse a gente tem algo construído para apresentar mais sólido juntos acho que isso se a gente faz junto é algo que a gente cresce muito mais e também dizer que a partir do momento que a gente colocou isso tudo no PPA a gente conta com essa casa para fortalecer esse movimento que a gente fez para garantir também esse movimento que a gente fez então não é sem contar com essa casa que a gente faz todo esse nosso movimento agradeço muito e a gente continua aí nesse movimento conjunto muito obrigado quero agora passar a palavra ao diretor-geral do centro sócio-educativo de fora Osnério Abreu depois ouviremos os conselheiros tutelares Luciano Vilar e Gilmar Gilcimar Marinho boa tarde senhor presidente boa tarde demais vereadores público aqui presente hoje também representa aqui secretário de estado de segurança pública a pedido do gabinete do doutor José Rogério Greco lidar com o público de adolescentes como é o caso do centro de internação em Juiz de Fora nós temos também duas casas de semiliberdade lidar infelizmente com o público de adolescentes em vulnerabilidade que acaba desencandeando às vezes a internação a falta de política pública e a iniciativa privada é que às vezes o adolescente ele acaba cometendo um ato infracional é a falta de alimentação é a oferta do tráfico que traz uma vida muito fácil para ele ele acaba desencandeando em um ato infracional então acho que as políticas públicas elas precisam realmente estar voltadas a esse público para amenizar a passagem dele pelas medidas socioeducativas e lidar com o público socioeducativo com saúde mental privada de liberdade isso se torna muito mais complexo quando a gente tem o acesso ao mecanismo de rede CAPS para um atendimento ambulatorial a gente consegue ter o suporte da rede aqui no município de Juiz de Fora aí diante de morte agradeço os responsáveis pelo CAPS pelo centro de saúde mental do município que nos atende muito bem nessas demandas só que quando tem um adolescente em surto ou que um adolescente precisa realmente ficar um período em observação hospitalizado aí o atendimento nosso é o HPS ao SUP é um espaço muito precário em você manter um adolescente ali uma criança e um adolescente quando você precisa hospitalizar por uma situação de surto então acho que a grande foca realmente é criar-se uma possibilidade de ter uma internação em caso de surto que seja próprio para atender o adolescente e a criança nesse momento você acionar o SUP numa situação de surto é muito complicado quem conhece quem visita o espaço lá sabe o quanto é precário esse atendimento psiquiátrico lá dentro do HPS queria trazer uma proposta eu não sei se todos já tem o conhecimento do plano nacional de atenção integral à saúde de crianças e adolescentes em conflito com a lei em regime de internação e internação provisória é um documento que está no anexo 16 dentro da portaria de consolidação número 2 de 28 de setembro do ministério da saúde o juiz de fora ainda não fez adesão a esse plano então ele ele precisa de antemão já pedir secretaria municipal vereador e André para que tente trabalhar o Biel também a possibilidade de juiz de fora fazer adesão porque isso vai facilitar que as medidas de internação tanto sem liberdade medidas de meio aberto tenham um pouco mais de recursos porque aí tem investimento do governo federal tem investimento do governo estadual que vai fazer o custeio o ente federativo está no artigo 24 o ente federativo responsável pela gestão das ações de atenção integral à saúde dos adolescentes em situação de privação de liberdade fará ajuste a incentivo financeiro de custeio que será instituído e pago pelo ministério da saúde para o desenvolvimento das ações junto às unidades associativas de atenção de internação internação provisória sem liberdade o PNESAIR ele não vai auxiliar só no tratamento de saúde mental mas em várias ações aí para a saúde do adolescente que está passando por um momento de privação de liberdade então agradeço então agradeço aí o convite e deixo aí essa solicitação aí para tentar essa adesão ao plano nacional de atenção à saúde obrigado boa tarde parabéns agradeço a fala a palavra do diretor do diretor do censo socioeducativo essa colocação do senhor é muito importante que a nossa secretaria de saúde esteja atenta a essa situação certamente a subsecretária está aqui e levará isso ao conhecimento também da nossa secretária né nós temos presentes aqui aliás de forma virtual a Letícia Carvalho não sei se está ainda de forma remota e a Vanessa Pires Letícia Carvalho que é superintendente regional de saúde a senhora queria fazer uma uma fala uma saudação é sem o áudio está sem o áudio por gentileza pode abrir o áudio agora sim vê se abriu agora abriu abriu boa tarde a todos eu estou representando o superintendente regional de saúde senhor Gilson Lopes Soares né eu sou coordenadora de atenção à saúde da regional de saúde de Juiz de Fora então só mesmo cumprimentar todos e dizer que a gente na regional de saúde a gente está à disposição é para poder prestar os esclarecimentos técnicos é prestar as orientações técnicas e acolher a demanda então hoje a gente veio aqui mais para ouvir vocês mesmo e continuamos à disposição enquanto secretarista do áudio de saúde tá desta casa e também de todos os presentes muito obrigado pela oportunidade de fala deixei um grande abraço ao nosso amigo Gilson Soares tem feito um grande trabalho na delegacia de jornal de saúde e vamos contar com apoio da superintendência também registramos a presença da Vanessa Pires agora nós ouviremos conselheiro telar da região leste Luciano e depois o Gilcimar Marinho e a Franciane aí estaremos ouvindo a plateia e depois vamos para as considerações finais com a palavra conselheiro Luciano gostaria de saudar a todos os presentes em especial o senhor vereador Juracir Schaefer presidente da Câmara Municipal de Viz de Fora bem como todos os demais vereadores e vereadoras aqui presentes membros do Poder Executivo e demais autoridades bem meu objetivo aqui principal neste pronunciamento não é apontar críticas ao funcionamento dos programas nem tampouco sua eficiência ou responsabilidades mas apresentar uma amostra dos casos de crianças e adolescentes com direitos violados bem como observar através das estatísticas apuradas pelo Conselho Tutelar a maior incidência na violação existente no município e sua relação com as medidas aplicadas o Conselho Tutelar na maioria das vezes na sua atuação ele é demandado por diversos meios ou órgãos assim também como a demanda espontânea que leva aos conselheiros a uma rotina e uma programação de acordo com o grau e a complexidade dos casos gostaria de citar alguns exemplos dos casos de atendimento do Conselho Tutelar é o abandono e suas variações a agressão física e os maus tratos o ato infracional quando a ausência de um responsável legal o acionamento das evasões hospitalares e demais complicações as negligências relacionado a saúde por omissão dos responsáveis a evasão escolar e as demandas ligadas à educação os conflitos familiares e seus desdobramentos a não oferta de serviços a crianças e adolescentes a terrível demanda da dependência química por adolescentes e até mesmo crianças e por fim o abuso e a violência sexual sofrido pelos adolescentes e nossas crianças salientamos aqui que o Conselho Tutelar muitas vezes como já foi dito aqui ele é a porta de entrada das mais variadas questões de violações e direitos relativos a criança e adolescente nós informamos que o Conselho Tutelar ele é um órgão encaminhador o qual ele aciona a rede de proteção do município aciona o poder judiciário e os demais agentes atuantes na proteção e na garantia de direitos mas como apurado em nossas últimas estatísticas que fazemos isso semestralmente o Conselho Tutelar Leste ao qual eu pertenço com uma amostragem aqui nós verificamos que o número de casos reincidentes pela mesma demanda somado com os casos reincidentes por uma nova demanda é superior aos novos casos atendidos nos Conselhos Tutelares mostrando que em muitos casos não conseguimos interromper o ciclo de violação de direitos só um dado para mensurar aqui no último ano o Conselho Tutelar Leste de junho de 2020 a junho de 2021 ele atendeu 922 casos registrados desses 922 casos 437 casos foram a respeito de um caso novo primeiro atendimento no Conselho mas casos reincidentes somado pela mesma demanda e uma nova demanda aponta o número de 485 atendimentos ou seja o número de casos reincidentes ele é maior do que a demanda que chega aos conselhos tutelares essas pessoas elas desenvolvem um ciclo realmente de violação constante e se nós formos ver em nossos registros nós vamos ver que muitas dessas crianças e desses adolescentes que nós atendemos nós vemos ali que por gerações a violação ela se perpetua hoje a genitora que viola o direito do filho nós já temos registro de filhos que hoje são genitores que passam o mesmo a violar o direito de seus filhos e isso é uma constância e realmente nós não conseguimos estancar esse ciclo da violação de direitos gostaria também de mencionar aqui que a luta e a garantia de direitos passa pelo atendimento daquele que realmente ele está à frente da batalha que é o conselheiro tutelar o conselheiro tutelar ele exercita o atendimento de 24 horas por dia seja feriados fins de semana nas madrugadas nosso serviço é acionado por diversos agentes hospitais polícia militar bem como todo cidadão comum o nosso plantão é acionado por diversas violações de direitos por lutar pela proteção e garantia de direitos muitas vezes nós temos nossa segurança ameaçada nós sofremos agressões nossas sedes não oferecem a proteção necessária não possuímos um segurança ou qualquer outro agente de proteção novamente relatando aqui representando os demais conselheiros tutelares nessa audiência pública que se pretende discutir a situação das crianças e adolescentes na cidade não se pode ignorar na frente dessa batalha os 15 conselheiros atuantes que precisam de reconhecimento relevante da sua função condições ideais de trabalho estrutura remuneração compatível com a função qualificação dos funcionários de seus motoristas que muitas vezes estão com os conselheiros às noites e às madrugadas sozinhos sem nenhum outro agente de proteção por fim gostaria de dizer que o panorama aqui registrado traz evidências de um sistema que possui oportunidades a serem potencializadas e dificuldades a serem superadas nesse processo que é realmente necessário uma sintonia uma complementariedade da cooperação entre os órgãos públicos do sistema de segurança do sistema de justiça dos conselhos de direito e conselhos tutelares da sociedade civil organizada de políticas públicas como da assistência social que promovam também saúde educação cultura esporte e lazer entre todas as outras demandas que nossas crianças e adolescentes precisam do nosso município muito obrigado presidente parabéns pela síntese feita que o governo municipal e aqueles órgãos que tem obrigação de fazer essa gestão ouçam atentamente essas reivindicações tem sido um clamor dos conselheiros aqui nessa casa e já tivemos aqui outras reuniões que essas questões sejam solucionadas de forma mais imediata possível então nós vamos agora pedir autorização aos senhores e as senhoras vereadoras para darmos sequência à nossa audiência pública iniciarmos a nossa reunião ordinária que seria às 17h30 15 minutos após o término da nossa audiência pública senhores e senhoras vereadores concordam permaneçam como estão aprovado nós vamos ouvir agora o conselheiro telar leste Gilcimar Marinho depois passaremos a palavra a Franciane que vai representar aqui o secretário de direitos humanos Biel e finalizaremos a fala da extensão da mesa passando ao plenário depois a vereadora sida inscrita e as considerações finais Gilcimar com a palavra boa tarde a todos boa tarde senhor presidente boa tarde a comissão da criança e adolescente agradecendo o vereador André vereadora Laís vereador Tiago vereador João Wagner pelo espaço dado para estarmos dando voz aqui nessa audiência pública estou aqui como representante do conselho telar leste mas em nome dos 15 conselheiros também a causa é nobre a pauta extensa de antemão quero parabenizar o doutor delegado pela disponibilidade da implantação da delegacia especializada de hoje fora que é uma situação que perdura também parabenizar a subsecretária pela fala da criação dos leitos de atenção psicossocial um dos maiores problemas enfrentados hoje atualmente é a pobreza nos últimos tempos isso vem impactando a vida de muitas dessas famílias que é o público que nós trabalhamos no dia a dia lidamos direto com famílias que não conseguem acessar as mínimas condições básicas como saúde higiene educação como todos bem sabem com essas dificuldades batendo a porta automaticamente o trabalho infantil cresce na cidade isso é inevitável a violência aumenta visto que esses jovens precisam ajudar a complementar a renda familiar a gente sabe que hoje tem sumido bastante no cenário a gente tem visto o trabalho o combate dia a dia diário a gente vê o esforço da assistência social de fora do município o empenho em trabalhar junto conosco em parceria para que nós conseguimos chegar no denominador comum para estar cessando essas violações de direito o fortalecimento dos vínculos familiares dessas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade é importantíssimo é de suma importância para que a gente consiga avançar nós como rede de atendimento que somos os atores destaca aqui o papel do conselho tutelar que é a porta de entrada principal mas juntos nós ficamos mais fortalecidos em parceria com a assistência social com toda a rede é preciso esse fortalecimento dessa rede essa integração realmente para que nós caminhemos juntos em uma só direção para enfim conseguir aliviar um pouco o sofrimento dessas famílias carentes que estão na nossa cidade nessa situação de conhecimento de todos não é novidade para ninguém a valorização nossa do trabalho do conselho tutelar é importantíssima a gente agradece demais o Juracic desde o primeiro momento nos deu voz aqui abriu as portas para nós os demais vereadores que vem também dando voz a nós no empenho a gente agradece o empenho do secretário Biel também na situação que tem nos ouvido bastante a Franciane que está dia a dia com a gente lá é importante mas o mais importante é a causa porque quando se fala de criança é preciso realmente se doar um pouco mais se colocar realmente no lugar dessas famílias porque é o que está faltando hoje também não basta só a gente querer fazer política tem que se colocar no lugar do outro que é o mais importante então eu agradeço aqui de antemão o espaço parabenizo todos aqui os convidados que falaram aqui mais uma vez doutor delegado parabéns acho que vai ser um ganho realmente para a juiz de fora a vinda dessa delegacia especializada no mais seu presidente muito obrigado uma boa tarde a todos agora nós vamos ouvir a Franciere Franciane desculpa depois vamos passar para os nossos convidados da plateia boa tarde a todas e todos presidente na pessoa da vereadora Cida Laís eu cumprimento os demais aqui presentes eu vou começar minha fala aproveitando a fala do Gil Cimar que é dar voz e aí eu cumprimento a comissão de dar voz a uma pauta que está esquecida pelo menos se a gente for falar em relação aos conselheiros tutelares é o conselho tutelar há pelo menos 20 anos que a lei é de 99 então assim quando essa casa traz luz a essa situação a gente consegue discutir situações que estão aí engavetadas todas as políticas da criança e do adolescente elas foram sendo desmontadas nos últimos anos é o vereador se eu não me engano Wagner falou aqui sobre a guarda Mirim nós tínhamos programas excelentes aqui no município não foi João Wagner não foi o é foi né e eu lembro de vários programas que nós tínhamos em todos os bairros do município para crianças e adolescentes e eles foram acabando então nós agora estamos retomando todas essas atividades buscando todo orçamento que existe e não foi efetivado né o Biel trouxe para vocês a fala da política nacional da necessidade ele tem nos cobrado insistentemente na secretaria de direitos humanos que essas políticas elas tem que voltar a funcionar no município elas foram né elas são a voz do povo então a gente tem trabalhado incessantemente nisso é trazer algumas das ações que nós temos buscado realizar para criança adolescente junto à secretaria e dizer que isso tem sido muito difícil tem sido muito custoso por um sistema que não nos deixa trabalhar e a gente tem buscado e a prefeita tem nos dado autonomia para que situações igual agora a partir de primeiro de janeiro o conselho tem o espaço né digno e pedir a vocês mesmo o Biel já fez esse pedido e eu tenho certeza uma vez que essa casa deu voz aos conselheiros de quando vier para essa casa as propostas né da revisão da lei do conselho ela seja de fato né acatada ou e considerada de acordo com as necessidades é dizer que a secretaria hoje tem agora né tem pouco tempo que chegou pra gente uma coordenadoria de política pra criança adolescente que já está trabalhando junto ao fundo da criança adolescente pra que a gente consiga tirar do papel né todo o plano de aplicação que existe ali que nós estamos agora retomamos o edital do apadrinhamento afetivo que ficou algum tempo né sem um minutinho só do apadrinhamento afetivo fizemos já algumas campanhas trabalho infantil tráfico de pessoas durante esse período agora e algumas formações porque sem a formação também as pessoas não tem essa noção do que é esse trabalho né com a criança adolescente muitas vezes é o desconhecimento que foi a delegada ela trouxe pra gente da necessidade né então assim nos colocamos à disposição a secretaria de direitos humanos está à disposição pra poder construir continuar essa construção e a efetivação né de fato dos direitos das crianças dos adolescentes de juiz de fora obrigada é o anciano que aí está ligado diretamente lá na secretaria de direitos humanos tem esse compromisso juntamente com os conselheiros tutelares fazer esse trabalho essa ponte ali que é fundamental nós vamos ouvir Rui Diávola não sei se é Rui Rui Diávola Caetano Leal isso Rui Diávola Caetano Leal Movimento Escolas Abertas por 3 minutos Boa tarde a todos cumprimentar todo mundo na pessoa do presidente Juraci e a gente está aqui hoje meio eu estou de boca aberta porque poucos falam em educação né e a gente sabe os conselheiros aqui presentes podem confirmar que o fechamento das escolas trouxe um um efeito muito nocivo pra nossa população de criança né e não tem uma uma política pública apesar da necessidade de fazer uma política interseccional como já foi dito aqui não tem uma política pública mais voltada à criança específica para a criança do que a educação então a gente quis se fazer presente aqui e lamenta que a educação os membros do secretário de educação aqui não estejam porque como o doutor o sargento melo ressaltou aqui essa essa foi uma política que ficou relegada né ficou abandonada o retorno às aulas ele prejudica a ausência do retorno às aulas que ainda não retornou digamos de passagem porque do jeito que sobretudo na rede municipal está a gente pode falar que não retornou isso prejudica muito por quê por que que prejudica porque a gente aqui falou muito de assistência social a gente aqui falou muito de pegar a criança depois que ela já se perdeu mas a gente sabe que a única coisa que emancipa uma criança emancipa um cidadão é educação somente quem veio de uma rede pública de uma periferia como eu vi como eu vim sabe o que que é vencer pela educação então quando a gente valoriza isso a gente vai criar uma cadeia de melhorias em todo o setor até chegar ao ponto de que uma uma política de assistência secretária embora seja necessário que aumente sim o orçamento mas a gente tem que mirar no dia que ela for com o orçamento pequeno porque quando os problemas estiverem acabados a gente sabe que está longe disso mas a educação é o primeiro passo então a gente vem aqui para pedir aos senhores vereadores especialmente que lutem conosco aí pela redução pela retirada dos limites aí de frequência na sala de aula de capacidade da sala de aula para que as crianças sejam incluídas com mais precisão com mais rapidez na volta às aulas outra coisa a gente sentiu muita falta senhores conselheiros de vocês nessa luta eu tentei alguns contatos não consegui mas a gente está aí à disposição também para nessa área de educação trabalhar como como membro da sociedade civil mais um pouquinho como membro da sociedade civil nessa questão da educação e outra coisa que a gente precisa fazer aqui é que estejamos no ano de 2022 assim como já está caminhando todo o processo todo o Brasil já está caminhando nesse sentido de voltar a aula presencial já de forma obrigatória no ano que vem esse ano a gente pode tirar o limite e tudo mais mas ano que vem que já seja obrigatório porque a gente sabe que as crianças merecem e precisam demais educação é tudo educação é vida então é isso que a gente quer agradecer a todos muito obrigado agora nós vamos fazer a leitura aqui de algumas manifestações dos nossos telespectadores através do nosso whatsapp andré rb do bom pastor médica como como ficam as crianças em situação de rua existe algum projeto ou forma de abordagem para mudar essa questão reginaldo soares jardim glória psicólogo tinha um projeto de apadrinhamento das crianças que estão em processo de adoção no ano passado ele ainda está em funcionamento paulo o José Guedes o Cascatinha policial precisamos pensar no problema mais amplo de jovens acautelados que tem dependência de drogas e não querem sair da situação de ruas e voltar para a família o que está sendo feito para mudar essa realidade a Jussara Mello professora Santa Terezinha como ficou a educação das crianças e adolescentes acautelados durante a pandemia então essas manifestações a serem respondidas nas considerações finais eu vou pedir que a Malu faça essa resposta mais no final da nossa reunião vamos ouvir agora a vereadora Cida pela ordem depois eu passo a Malu depois eu passo aos vereadores proponentes para fazerem as suas considerações finais boa tarde a todos e todas para encurtar aqui porque eu tenho pouco tempo eu até tinha feito minha inscrição para falar dali mas já pelo avançar da hora e pela discussão eu acho que daqui dá para a gente falar algumas coisas que eu penso essa semana para ser mais exato terça-feira eu usei a tribuna para falar do aumento da cesta básica no nosso país e trouxe alguns números que aqui eu apresentei na tribuna e hoje quando a gente faz esse debate da questão da vulnerabilidade das nossas crianças que aumentou e muito nos sinais nos faróis e é fato isso me reporta ao que eu já havia falado aqui porque quando a família se vê no desespero pai e mãe desempregado eles fazem o que levam essas crianças para essa condição de trabalho e é isso e é isso que nós estamos vivendo no nosso país uma condição econômica absurda do ponto de vista aliás nós não temos uma política econômica vamos dizer bem claramente aqui para nós e daí a gente vai se esbarrar nessas questões como por exemplo a condição da nossa criança a pandemia aprofundou é verdade são 17 meses que nós estamos vivendo um processo pandêmico nesse país e que infelizmente nós estamos aí colocados nessas condições que a gente está aqui hoje então eu acho que é importante e eu sou eu tenho uma bandeira que eu falo todas as minhas intervenções e vou repetir aqui hoje nesse horário nessa audiência que é a emenda constitucional 95 eu gosto de falar sobre ela né Malu né Joana que são pessoas aí da assistência da saúde nós sabemos o significado disso portanto eu acho que nós temos que começar imediatamente uma campanha para revogação imediata dessa emenda constitucional 95 que aqui no nosso caso né congelou gastos com a assistência que é o debate que a gente está fazendo aqui nessa casa e portanto evidentemente que estrangola os municípios e estados então eu acho que a gente precisa também colocar isso na ordem do dia é preciso que a gente fale isso né em relação não vamos encostar nisso vamos lutar para ter políticas públicas né para as nossas crianças me agradou Malu quando você disse que a última coisa que se faz é o acolhimento que ótimo eu vou fazer uma passagem aqui muitos de vocês já devem ter pensado isso e já devem ter sentido quando criança que a gente ia dormir na casa de um parente da gente a gente tinha medo de voltar para casa e não encontrar o pai e a mãe isso aconteceu comigo e eu imagino com essa criança né então não é a política de acolhimento nós temos que fazer uma política diferente uma política pública para que essa criança essa família não é a criança a criança nós vamos colocá-la na escola a criança vai para a escola ela não vai trabalhar porque trabalho infantil não deve-se né a criança tem o direito a brincar o direito a construir seu conhecimento nós temos que ter uma política para os pais dessas crianças precisa ter uma política que tenha um desenvolvimento como por exemplo sabe uma política interessante é o Bolsa Família quem aqui não sabe né das condições do Bolsa Família e outros tantos eu acho que nós temos que pensar né nós temos que cobrar cobrar do né do governo federal uma política de assistência mais eficaz na educação na assistência na saúde e imediatamente a gente começar uma campanha de revogação dessa emenda constitucional 95 para que a gente possa ter as nossas crianças né em condições de brincar de ir para a escola esse é o direito de toda criança eu acho que essa tem que ser a nossa a nossa discussão aqui obrigada viu presidente nada é preocupação de vossa excelência essa mal fadada emenda constitucional 95 que ela tem que ser revogada imediato congela gastos saúde educação assistência social como é para congelar uma infração de 10% você vai congelar os investimentos 10% ao ano quantos anos já está desde o governo Temer isso aí acaba com o financiamento público principalmente das áreas sociais então vamos ouvir agora a nossa secretária Malu que vai fazer as suas considerações finais respondendo as perguntas depois ouviremos a vereadora vereador Tiago vereadora Laís e para finalizar o vereador André Luiz estaremos encerrando nossa reunião secretário Mello pelo vereador Mello se ela pode passar para a gente os valores da pandemia valores em reais que entrou na secretária de desenvolvimento social se ela tem esses valores se ela tem os valores também dos deputados o dinheiro que entrou dos deputados na secretária de desenvolvimento social se ela tem esse valor total por favor valor de emendas dos deputados não sei nós temos duas portarias a 387 a 369 que chegou para a gente para combate ao covid foram as duas emendas que chegaram do governo federal para nós isso na outra administração já que a gente pegou alguma coisa que já estava comprometida a maioria com o acolhimento de moradores em situação de rua uma casa covid que a gente fez agora e o acolhimento de Benfica assim especificamente teve compra de álcool essa coisa toda agora as emendas eu sei que teve algumas mas eu não o vereador quer fazer uma pergunta que a senhora responde de uma vez é só que antes dela responder os questionamentos aí para incluir uma pergunta gostaria que a senhora fizesse uma uma explanação de como que está hoje a situação da assistência social no município relacionado ao AMAC até onde vai a atuação da AMAC o que se pensa em relação a AMAC que até então era a responsável foi sim dividido ficou com uma parte até onde vai essa parceria e eu gostaria que a senhora dissesse em que pé está essa situação eu vou depois eu falo bem resumidamente que é quase outra é outra audiência mas é só eu acho que a Cida respondeu muito bem a primeira questão que a que a que a que a que a nossa ouvinte aqui perguntou né que quais os projetos a questão é trabalhar mesmo o CREAS quando encontra criança no trabalho infantil o que ele tem feito é trabalhar com as famílias né trabalhar a necessidade a importância dessa criança ter o momento dela de brincar e e tentar encaminhar os pais para a questão do emprego se não tiver tá os encaminhamentos são feitos com relação ao processo do apadrinhamento ele hoje está na pasta da Secretaria Especial de Direitos Humanos mas ganhou agora o chamamento e uma uma OSC vai estar encaminhando isso mas é para as crianças que estão acolhidas não para doação tá que pode haver e mais dois projetos que a gente tem feito que o nosso objetivo é esse quanto menos criança dentro dos acolhimentos é melhor a assistência ficou responsável pela família acolhedora e pela família extensa né que é um projeto muito interessante quando a mãe não tem condição de pegar cuidar essa criança o avô o tio ou alguém possa cuidar dessa criança e ela não ficar acolhida tá com relação aos aos adolescentes ao acautelados eu acredito que a que a educação deles foi igual a qualquer uma eles fizeram remoto não aquela pergunta né então foram feitos remotamente como estava previsto pelo estado e pelo município tá eu acho que é só isso que eles perguntam que tá pergunta gente o desafio é muito grande nós não temos resposta pra tudo né eu iniciei na fala exatamente fazendo essa contextualização da nossa sociedade pra que mostrar que realmente é difícil hoje a gente pega as crianças e leva pras mães e tal amanhã elas voltam o conselho que tá lá sabe muito bem disso a gente tem o endereço e o nome de pais e de mães é isso que é importante né elas estão mapeados os pais e mães estão em atendimento agora rapidinho vereador com relação a questão da MAC a MAC todo mundo sabe quem fazia assistência social no município era a MAC né então com o TAC o TAC em 2023 a gente a gente a gente assume todos os os serviços de Cras Creias e Cento Pop né o que tá previsto pela lei de ser governamental então os serviços passam a ser governamentais Cras Creias e Cento Pop hoje somente as supervisoras desse serviço são nossos tá então a gente deve em 2022 ainda fazer o concurso pra que a gente assuma esse serviço e os chamamentos vão continuar que isso tá previsto na 13.019 né que a gente vai fazer o trabalho em parcerias com as OSCs é rápido né mas uma hora se você quiser eu posso sentar e te explicar com uma hora mais a miúde tá e assim eu não tenho dados assim de quantos são as emendas não quanto é cada emenda não tá vereadora aí teria que ser nosso DI mesmo eu não vim preparada pra saber assim dados de quantidade não tá pedir vossa excelência pra encaminhar pro gabinete vereador pra presidência que a gente remete eu remeto isso é fácil aí nós vamos fazer esse encaminhamento ao vereador eu acho se não me engano tem até na nossa página depois eu posso ver né então agradecer aí a nossa secretária Malu pelas explicações vamos agora um pela ordem com a palavra o vereador Tiago depois o vereador Laís depois o vereador André pra nós fazermos a finalização da nossa audiência pública pela ordem presidente queria agradecer ao nosso presidente da comissão André foi muito importante essa tarde acho que a gente tem que escutar as demandas das pessoas que estão na ponta até escutei da parte do diretor do sócio educativo e eu não sabia que tem esse dinheiro na saúde pra gente correr atrás e tenho certeza que essa comissão eu a Laís e todos os vereadores principalmente nosso presidente André se tiver que fazer requerimento representação pro estado e correr atrás aqui e cobrar da secretaria de saúde daqui de Juiz de Fora vamos cobrar porque realmente aquela situação da HPS para nossas crianças não dá pra aceitar mais quando precisa então a gente vai correr o mais rápido possível se tiver que acionar os deputados vamos acionar se tiver que fazer essa representação para o governador vamos correr atrás e falar para para todos os conselheiros como eu falei ali em cima a gente aqui quer trabalhar junto não adianta aqui a gente fazer homenagem pra vocês ficar aqui falando bonito que isso não vai resolver pra vocês então queremos deixar a mensagem que essa comissão o que tiver no nosso alcance para debater com o executivo vamos estar ao lado de vocês e como o rapaz aqui ele foi embora mas eu queria falar pra ele que nós vereadores aqui estamos trabalhando muito eu mesmo tenho projetos cultura para todos pra gente colocar um ônibus itinerante nas comunidades aprovamos aqui todos os vereadores tenho projeto social pra mais de 200 crianças na região leste então esse vereador aqui sempre luta pelas nossas crianças e vou continuar lutando por uma educação como eu falei ali em cima nós temos que invertir é na base e é nas nossas crianças muito obrigado parabéns vossa excelência nós conhecemos seu projeto é um projeto que contribui muito com as crianças da região São Benedito aquela região leste enorme sabemos a sua sensibilidade do trabalho dessa casa essa casa trabalhando 24 horas essa casa não para é câmara em ação nunca teve uma câmara tão atuante quanto essa problemas existem e não deixarão de existi-los existirão sempre agora a nossa parte nós temos cumprido agora nós não podemos resolver as funções que não são competentes a nós nós somos poder legislativo aquilo que é do executivo que o executivo cumpre a sua parte nós estamos aqui para fiscalizar que essa é função nossa entendeu agora aquilo que é possível nós intermediarmos como sim hoje tivemos a felicidade aqui de ouvir o delegado regional e o doutor Gustavo a gente sente que através do legislativo você consegue trazer uma solução para um conflito que pode existir através das crianças e dos adolescentes e quanto nós somos ouvidos por uma outra instituição respeitada como a polícia civil significa que nós estamos no caminho certo da institucionalidade a Câmara como instituição ela se faz representar através dos seus vereadores e vereadoras com a palavra a vereadora Laís Perrú obrigada a todas a todos que passaram essa tarde aqui com a gente às vezes a gente acha que vai vir para a audiência pública e vai resolver todos os problemas mas a gente que a gente está acostumado a gente sabe que não é assim a gente sabe que esse espaço é um espaço para a gente levantar os problemas dar visibilidade para os temas e aí a partir do que for falado aqui a gente botar a mão na massa cobrar mais fiscalizar o que foi dito então acho que serve para esse pontapé né André porque a gente foi a gente visitou a gente foi em loco nos lugares e a gente agora está aqui dando essa visibilidade para a temática e tendo algumas respostas aí do executivo então dizer que a gente vai continuar com essa temática na comissão vamos continuar depois vamos reunir para ver como os desdobramentos o que a gente pode correr ainda mais atrás como o presidente disse o que a gente pode intermediar para melhorar as situações que foram aqui colocadas mas deixar aqui nossa comissão meu mandato e essa casa como um todo à disposição para o que precisar da gente pode contar porque eu acho que como o André colocou no início da fala dele esse é um tema que todos nós e todas nós somos muito sensíveis porque realmente a gente precisa defender nossas crianças nossos adolescentes nossa juventude e não só defender pensar numa em como eles vão crescer com dignidade com qualificação com segurança alimentar com segurança das suas vidas então muito obrigado a todos e todas quero que cumprimenta a vereadora Laís e antes de passar a palavra ao vereador André Luiz eu fui diretor regional da CEDES comandava 89 municípios naquele orçamento o estado tinha um orçamento secretário Malu ridículo da CEDES para comandar 89 cidades nós tínhamos um orçamento 204 mil reais quando a senhora fala o município que arca com toda assistência social se nós não colocarmos na constituição o sistema único de assistência social o SUAS com recursos constitucionais garantidos de repasse nós vamos ter trabalho de assistência social como uma política de favor a vida toda isso é uma questão constitucional não adianta os recursos não chegam o município aporta 95% ou mais no custeio de tudo não se vai fazer política pública de favor as pessoas não precisam de favores elas são sujeitas de direitos nós temos a nossa constituição o vereador Mello fez uma leitura do artigo 4 da lei 869 8069 de 90 estatuto da criança e adolescente por que o estatuto da criança e adolescente se inspirou na constituição federal que é de 88 e nós não conseguimos colocar na constituição esse é o grande gargalo da assistência social porque a educação e a saúde ela tem recursos constitucionais o repasse é feito então eu fui gestor fazia gestão e lembro dos conselhos tutelares conseguimos na época a Irani era conselheira nós entregando um computador um equipamento de informática nem um computador existia as dificuldades que são postas para o exercício dos conselheiros é histórica quanto eu vejo aqui o Luciano ir aquele público e fazer a sua manifestação parece que eu estou voltando em 2006 quando eu era diretor regional da CEDES não mudou nada não mudou nada sabe por que? se não tiver fonte de financiamento não vai mudar é o que a Cida vereadora falou congelar a emenda constitucional 95 ela acabou com os investimentos públicos temos que invogá-la mas temos que constitucionalizar os SUAS assim como o vereador Melo lutou aqui para a segurança pública o SUSEP se nós tivéssemos segurança pública na constituição não lá no artigo 144 que fala dos deveres mas aonde que vai ter recursos para fazer política pública e segurança tem que estar na constituição nós temos que fazer isso porque o orçamento vai acontecer isso é uma fala que eu falo porque eu eu trabalhei nesse setor e vejo que é sempre você ficar com pires na mão se humilhando para fazer política pública e de assistência social nós não podemos aceitar esse tipo de coisa mais nós temos que lutar como representantes do poder legislativo e pessoas públicas de que crianças e adolescentes tem direitos constitucionais garantidos são sujeitos de direito com a palavra o vereador André Luiz para fazer as suas considerações finais senhor presidente eu quero em primeiro lugar agradecer vossa excelência por todo o apoio que tem dado a comissão nós na comissão temos um um lema que foi posto desde o primeiro dia da reunião o objetivo dessa audiência é estreitar realmente esse relacionamento de toda a rede de proteção nós detectamos uma um distanciamento e quando o objetivo de todos é proteger a criança é defender a criança então nada melhor do que essa comunicação está bem afinada e nós temos um lema de que o protagonismo é da criança se tem alguém que tem que ser protagonista dentro de toda a rede inclusive aqui entre os vereadores é a criança que não existe nenhuma nenhuma questão de fazer política em cima das crianças fazer políticas para as crianças foi falado aqui do ECA o ECA consta lá e está registrado as leis lá está a lei que fala e que determina os direitos da criança e do adolescente o ECA registra a lei mas a responsabilidade de praticar de fazer acontecer é de cada um de nós agentes públicos que compõem essa rede de proteção então eu fico aqui muito muito feliz por essa pela forma dessa audiência que ela foi conduzida eu eu acredito que ela foi proveitosa eu quero agradecer o governo do estado que mandou seus representantes tanto da parte da Secretaria de Saúde como da Secretaria de Segurança quero agradecer aqui o executivo também que teve aqui a sua participação todos os vereadores que participaram em nome da comissão dizer que essa como a vereadora Laís falou é o início nós estamos aí no início de mandato estamos no início de uma discussão e o nosso objetivo é que as coisas realmente não fiquem só como o bonecão falou apenas para enfeitar o problema ou fazer média com o conselheiro a gente quer realmente resultados efetivos que venham de fato atender as crianças e nesse sentido é que eu considero que essa audiência foi muito proveitosa porque nós tivemos aqui da parte do executivo seu presidente um compromisso do secretário Biel nós tivemos um compromisso dele de rever e ainda com prazo agora de no final do ano toda a estrutura do conselho dos conselhos tutelares de nossa cidade que é uma demanda dos conselhos nós tivemos esse compromisso e também um compromisso de melhoria salarial que é uma reivindicação que a vossa excelência tem também feito e está se buscando mecanismo não podem ficar tranquilo que uma coisa acordada com o executivo entre os conselheiros vai chegar nessa casa aqui eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar sem a menor sem a menor dificuldade porque todos querem ver o conselho tutelar sendo bem assistido para que as crianças elas sejam bem assistidas também a subsecretária ela trouxe também uma notícia boa falando acerca dos leitos dos dois novos leitos e também uma das proposições dessa audiência a questão de transformar um dos CAPS que nós temos nós temos alguns todos nível 1 em CAPS 3 a disposição da do executivo em fazer isso já nos alegra muito e nós vamos cobrar isso vamos lutar por isso para que isso aconteça no que precisar do nosso apoio nós vamos estar aí lutando para que isso aconteça eu fico eu assim como o senhor presidente eu fiquei também muito satisfeito de ter aqui a presença do do doutor Gustavo do doutor Armando que são representantes da polícia civil a gente sabe a responsabilidade da polícia não preciso nem falar isso aqui com a presença do vereador Mello que que é policial a polícia a importância da polícia no nosso no nosso município trabalho que a polícia civil tem feito de forma brilhante lembrando eu sou carioca e a gente faz fronteira com uma cidade que é que é que tem uma situação crítica na questão de segurança pública e a gente percebe uma atuação muito grande da polícia civil aqui também da polícia militar para poder não permitir que juiz de fora se transforme num no Rio de Janeiro e eu posso falar isso que é uma situação caótica então fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento por esse esforço porque enquanto a audiência ela costuma ser demorada o assunto específico era a delegacia o senhor deu o recado aqui muito bem dado e nesse sentido eu também fico muito feliz porque a gente vê a disposição do nosso delegado regional de lutar também não só de querer mas de lutar também por essa delegacia nós estamos em conversas com os parlamentares ligados a nós eu tenho um deputado estadual Charles Santos que também está nessa causa lutando para nos ajudar já se disponibilizando inclusive a ceder emendas para no que for preciso para empenhar em relação a construção dessa dessa delegacia que eu entendo que é de suma importância para juiz de fora e região porque o serviço da polícia é um serviço regional e ter aqui o representante da região da polícia comandante da polícia regional é muito importante valoriza muito essa audiência eu quero aqui agradecer mais uma vez e mais uma coisa também agradecer aqui a participação do senhor Osnerio ele que falou desse assunto como o Thiago falou nós vamos sim a fundo nesse nessa questão aí desse recurso desse plano municipal em parcer ligado ao secretaria secretaria não ministério né ao ministério da saúde e nós vamos sim cobrar isso do executivo para que tenha esse aporte principalmente porque a questão do sócio educativo está ligada a essa situação de criança de ter que ficar com criança internada criança que não tem como ficar de forma social ele tem que ficar internado isso daí é realmente extremamente necessário e essa colocação aqui que o senhor fez faz com que mais uma vez ressalte a importância dessa audiência e para finalizar o conselheiro Luciano que representou aqui todos os conselheiros que eu agradeço aqui mais uma vez em nome da comissão a participação de todos presidente ele falou uma coisa aqui que me chamou muita atenção que é justamente essa questão de as reincidências serem maior do que os atendimentos isso prova que tem alguma coisa de errado né porque a gente não está conseguindo realmente atender então eles recebem as demandas e essa demanda acaba voltando acredito que na polícia acontece isso também com 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 os os recuperandos né que são chamados né acontece muito isso também a falta de de políticas públicas de qualidade acaba fazendo com que aquele que foi presidiário volte ao mesmo se dá aos problemas relacionados a a criança nas suas mais diversas modalidades aí então a gente fica aqui satisfeito pela audiência mas sabendo que ciente de que tem muito a que se fazer nós vamos trabalhar aí com afinco durante todo o nosso mandato e só um detalhe respondendo o o nosso o participante aqui da plateia e também ao vereador sargento melo dizer vereador sargento que essa questão da educação foi muito bem colocada pelo senhor aqui é essa comissão eu particularmente não ressaltei aqui dentro dessa discussão porque eu entendo que ela é tão ela é tão importante tão tão necessária essa discussão principalmente se se avançar esse sistema que a gente teria que ter uma audiência para tratar somente desse assunto então houve uma preocupação em alguns casos pontuais que às vezes ficam fora da discussão a gente tem discutido nessa casa o senhor sabe muito bem o quanto que eu luto também para o retorno das aulas e a gente entende não foi de maneira nenhuma por parte da comissão uma despreocupação com uma desconsideração com esse tema muito pelo contrário nós estamos bem atentos em relação a isso e estamos à disposição aí para para continuar essa discussão senhor presidente no mais é realmente agradecer criança eu aprendi que você ensina criança o caminho que deve andar e quando ela for velha então ela não se desvia daquele caminho isso significa que a sociedade ela tende a se deteriorar a se tornar uma sociedade insuportável quando você não trata da criança quando você consegue cuidar da criança então você consegue cuidar de uma sociedade melhor no seu futuro porque a criança de hoje é o adulto de amanhã então se ela for bem cuidada nós teremos uma sociedade melhor era isso eu agradeço a todos muito obrigado nós vamos finalizar nossa audiência pública eu quero agradecer aqui a doutora Maria parecida fontes cal nossa diretor legislativo que esteve aqui conosco durante todo o tempo a superintendência comunicação legislativa Luiz Fernando pream Mirabel cerimonial William Dias o Maurício Oliveira a Júlia Barros o Gabriel Lopes e a Giovana Carvalho também do áudio e imagem a Taline Oliveira o Paulo Amor o Leonardo Reis o Edmilson Souza da TV Renata Miranda Luiz Felipe Salgado Paulo Leonel a Lílian Lopes Felipe Giacovini a jornalista Paulo Spencer jornalista Cássia Andrade Isaac Balaciano da imprensa Valei Bueno Vitor Carneiro e Leandro Paz tecnologia de informação Edgenayne Oliveira o Bruno Ribeiro Daniel Borges da presidência o Valmir a Evian Marcela Gislaine a Flávia da Ato Rafael Artuso do expediente Alzira Batista Durso Paulo Cerdacil Eliane de Souza Lili Segurança Onofre Antônio faz sempre questão de mencionar seu delegado Armando é como na delegacia temos muitas pessoas envolvidas para que você possa fazer um flagrante ou você chegar no deslinde do desfecho de uma investigação e nós sempre temos que mencionar todos aqueles que trabalham também nos bastidores que trabalham aqui na TV Câmara para que nós tivéssemos a transmissão dessa audiência pública então vocês viram que tem muitas pessoas envolvidas nossa TV Câmara tem uma audiência significativa em toda a região quero parabenizar todos os servidores e servidores dessa casa legislativa quero cumprimentar aqui nosso delegado regional doutor Armando avó dizer que quando o Rui de Ávila fez a fala dele com justiça a gente ouve o ponto de vista do movimento das escolas abertas e faz uma referência a casa legislativa essa casa aqui ela tem avocado para ela algumas responsabilidades que nem seriam diretamente da sua competência como ela presta que ela tem um portfólio de serviço eu quero fazer a menção a uma parceria com a Polícia Civil setor de identificação hoje praticamente quem dá suporte a retirada de carteira de identidade em Juiz de Fora e região é a Câmara Municipal as vezes o AI nem está funcionando é a Câmara Municipal que socorre aquelas pessoas que precisam de um documento de identidade ou de uma certidão de bons antecedentes ou de uma mediação e agora ela coloca mais algum serviço à disposição que é o Centro de Valorização à Vida e dia 27 se tudo correr bem inauguraremos com a presença dos senhores se sintam convidados vamos fazer também convite oficial estaremos inaugurando nessa casa um centro integrado de atendimento à mulher entendeu esse centro que vai trabalhar contra a violência doméstica então e que dará todo um suporte e atenção à mulher estamos assinando com o NSS um convênio onde a Câmara Municipal prestará um serviço aos atendimentos previdenciários 35 serviços então nós estamos assumindo algumas responsabilidades para poder contribuir com o cidadão e com a cidadã buscando essa aproximação além de todo o serviço que nós temos da produção legislativa de fiscalizar de fazer as leis e de discutir debater deliberar todos os temas referentes à cidade de fora e da região que hoje temos um protagonismo regional então agradecemos a delegada regional e ficamos aqui com um sentimento bem auspicioso em relação a nós termos essa delegacia especializada e também a outra que eu conversei com o senhor sobre os crimes cibernéticos nós temos em Juiz de Fora como região só temos em Belo Horizonte aliás pouquíssimas no Brasil nós temos muitas questões de fake news e nós precisamos aqui em Juiz de Fora por ser cidade polo dessa atenção mas vamos também dialogar e tentar contribuir para que seja efetivada ao delegado Sérgio Lamas delegado de junto do regional de Juiz de Fora agradecer também não usou da fala mas estava ali atento a nossa delegada de delegacia especializada criando adolescente doutora Renata Fagundes que esteve conosco e fez a sua manifestação de Belo Horizonte ao chefe do departamento da polícia civil aqui doutor Gustavo Adé que eu tive a honra de ir à inauguração lá da delegacia especializada de atendimento a mulher fiquei impressionado com a estrutura significa que a polícia civil e o estado está investindo em Juiz de Fora isso é um novo momento que nós sempre vimos aqui a polícia civil reclamando a falta de efetivo de estrutura mas significa que está tendo um olhar diferente tem problemas tem mas nós estamos mudando esse paradigma esse patamar de reconhecimento do trabalho que é feito aqui pelo diretor regional e todos os delegados e também os servidores lá investigadores e todos os outros escrivãs secretária municipal Malu Salim parabenizá-la sempre com esse equilíbrio conhecimento é uma servidora pública exemplar que dignifica muito a secretaria nossa de assistência social Biel que esteve também conosco aqui da secretaria de direitos humanos a Juliana de Oliveira Borea do Conselho Estelar do Centro-Norte coordenador da Casa da Esperança Priscila Ramos conselheiro Estelar Sul-Oeste a Sona Maria da Silva Pereira Bernadette Monteiro Oliveira representando a Casa de Acolhimento Estança Juvenil representando a Amarque nas Casas de Acolhimento a Tatiana de Oliveira da Vivendas do Futuro a Gabriela de Martim representando o lar de Laura Luciana de Almeida representante da AMA ONG de Acolhimento a Renata Almeida do Conselho Telar Leste o Gilson Mar Marinho eu Luciano Vilar estou vendo a Irani também que está conosco aqui e tem também a Camila também olha só Camila filho do querido ex-vereador dessa casa Zé Manel vereador aguerrido fez um trabalho muito brilhante nessa casa leva um grande abraço ao Zé Manel grande amigo nosso diretor-geral do Centro Socio-Educativo Juiz de Fora Osner Abreu a Superintendência Regional de Saúde a Vanessa Pires Superintendência Regional Letícia Carvalho da Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente a Raquel Mota Dias Gaio subsecretária de Atenção à Saúde a Joana D'Arc e ontem estive com ela também gostei muito de ter esse encontro com a Joana D'Arc muito competente dedicada estou vendo que o seu conhecimento é fundamental para nós resolvermos as questões da Saúde a Franciane que é uma lutadora dessas questões dos direitos humanos há muito tempo e é no Departamento de Política e Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e é coordenadora do Departamento de Saúde Mental Desmêndia Rosane Jacques Rodrigues quero agradecer parabenizar o vereador dos proponentes vereador André Luiz que quando assumiu a presidência dessa comissão trouxe para essa comissão um novo olhar era uma comissão que na gestão passada na legislatura passada tinha pouquíssima visibilidade mas o vereador André é um vereador dedicado dedicado e ele pega tudo com muito amor e muito afim como presidente da comissão de finanças a mesma coisa ele dignifica e inaltece esse parlamento municipal onde ele coloca suas mãos é com muita seriedade então o vereador André vereadora Laís vereador Tiago vereador João Wagner se dedicar debruçar sobre essa comissão e tenho certeza que muita coisa boa vem a favor das crianças e adolescentes porque são é uma comissão que está na realidade atuante sobre a coordenação do vereador André vereador Wagner Oliveira além de Assido é um vereador também que tem um trabalho brilhante aqui em várias comissões e que é muito atuante vereador Sargento Melo Casal também um fiscalizador nato um vereador que está preocupado com as coisas públicas verdadeiras e tem tido também um mandato muito atuante nessa casa vereador professor Nilton Militão o vereador Zé Marcio Garotinho não pôde estar está no outro compromisso a vereadora Cida Oliveira vereadora Laís Perrute também da comissão vereadora Thalia justificou sua ausência vereador Bejane Júnior vereador Tiago Bonecão bonecão Cátia Protetora vereador João Wagner vereador Julinho também justificou sua ausência o vereador ali do governo está numa outra reunião vereador Maurício Delgado que teve aqui um pouco também está em outra reunião vereador doutor Antônio Aguiar vereador Pardal então eu faço questão de mencionar os vereadores porque às vezes os vereadores não estão nessa audiência mas ele está representando a casa legislativa em outra audiência ou está em reuniões de comissões ou está em outros compromissos é o que eu estou dizendo aqui para vocês essa casa tem trabalhado diuturnamente para trazer as demandas e tentar ajudar a população de fora juntamente com o executivo então eu quero agradecer aos telespectadores a todos aqueles que tiveram essa tarde conosco participando dessa nossa quinta audiência pública do décimo periodo legislativo quero dizer aos senhores somente esse mês são oito audiências públicas mais dez reuniões ordinárias mais reuniões extraordinárias mais várias reuniões de comissões então a Câmara 24 horas no ar estamos encerrando essa nossa audiência pública de comissões 22J 20 Falls 2015 20 21 21 22 Obrigado.